Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do treinamento do Projeto NFCore, certo? Essa vai ser a primeira edição que a gente vai estar fazendo em alguns idiomas. Então, antes de tudo, sejam bem-vindos e bem-vindas a participar de mais uma edição com a gente em um dos cinco idiomas que vamos ter, certo? Então, tem o treinamento em inglês, tem esse treinamento em português, tem o treinamento em francês, em espanhol, em hindi, e é o mesmo treinamento, o mesmo cronograma, o mesmo conteúdo, mas por instrutores diferentes em idiomas diferentes, certo? Então, o objetivo desse curso é dar um ponto de partida nesse treinamento para quem é novo no NextCore NFCore, às vezes tem algum conhecimento, mas está um pouco inseguro. Então, esse curso, esse treinamento, ele começa bem do início e vai galgando essas várias etapas ao longo do material que a gente preparou para vocês. É necessário algum entendimento básico de linha de comando, de Linux e algumas coisas, mas a gente vai levar um passo bem lento, de modo que mesmo quem não saiba vai ter condições de compreender. Esse é o treinamento pré-gravado, então ele vai estar disponível no YouTube, vai seguir disponível no YouTube, então fiquem à vontade para pausar em alguns momentos, que não tem nenhum problema. É interessante uma compreensão básica das ferramentas comuns em bioinformática, porque elas vão ser utilizadas em vários dos exemplos que a gente tem aqui, certo? Então, se você já conhecer, vai ter um pouco mais de facilidade, mas, mais uma vez, se não conhecer, também não vai ser um peritivo tão grande, certo? Lembrando que os conhecimentos que são mostrados aqui, eles se aplicam a outras disciplinas, além da bioinformática, mas que a maior parte das pessoas que utilizam o NextFlow são da bioinformática, mas sentiram esses exemplos aqui, certo? Mas você pode utilizar o NextFlow em qualquer tipo de idade, em qualquer área do conhecimento. As sessões diárias, elas vão ter aproximadamente duas horas, às vezes um pouquinho menos, um pouquinho mais, e isso também varia um pouco até com o instrutor, mas o objetivo vai estar em torno de duas horas cada sessão diária, certo? Essa primeira sessão de hoje, ela tem essas boas-vindas rápidas, cinco minutinhos, tem uma palestra que dá um panorama bem geral, de apresentação de slides, dá um padrão bem geral do NextFlow e do NFCore, vai durar cerca de 25 minutos, e aí nós entramos, de fato, no material de treinamento, no primeiro capítulo dele, que é a introdução ao NextFlow, que vai ter mais ou menos 30 minutos de duração, e um outro capítulo que é, construindo zero, uma prova de conceito de um pipeline de RNA-seq, certo? No segundo dia, segunda sessão, nós teremos um dia muito mais voltado para o projeto NFCore, para as ferramentas do projeto NFCore, para os pipelines do NFCore, assim como para os padrões de boa conduta, de como desenvolver, certo? Com módulos, com sub-workflow do NFCore, então vai ser um dia bem NFCore, digamos assim. O terceiro dia, vamos falar do gerenciamento de dependências de softwares, bibliotecas, de scripts, assim como containers, certo? Falar um pouco de conda, vamos ter também um capítulo, toda essa parte é seguindo os capítulos do material de treinamento, né? Vou falar de canais, processos, operadores do Nextflow, a introdução ao Groove, que é uma linguagem que o Nextflow é construída em cima, certo? Então, conhecer um pouco de Groove ajuda, mas não é necessário, certo? Não é fundamental. Um pouco de modularização, que ajuda bastante quando vai desenvolver pipelines maiores. E no último dia, não, que você é só, nós vamos ter um foco grande em questão de configuração de um pipeline para ambientes diferentes, como implantar esses ambientes diferentes em clusters, na nuvem, diferentes empresas de nuvem, serviços de nuvem, diferentes job schedulers, né? O Slerm, PBS, Torque, e todos esses. Um pouco sobre a tecnologia de cache do Nextflow, assim como de retomagem de pipelines interrompidos. Um pouco de solução de problemas que se encontram no dia a dia, certo? E o introdução ao Nextflow tal, que é uma ferramenta que ajuda bastante quando você quer colaborar com outros pesquisadores, com os analistas do teu pipeline, monitorar as execuções de pipelines, e assim por diante. O material de treinamento, ele pode o tempo inteiro ser acessado por qualquer pessoa desse endereço, né? Training.nextflow.io. Ele é gratuito, qualquer um pode ser acessado. Nós vamos utilizar uma plataforma chamada Gitpod para fazer esse treinamento, o que significa que você vai com o teu navegador, teu Firefox, Google Chrome, o que for, acessar um site e você vai ter acesso a um computador na nuvem, onde já tem tudo instalado, e você apenas utiliza o que já está configurado e instalado para você. Também pode fazer na tua máquina pessoal, posteriormente, é indicado, mas de início aproveitar o ambiente já prontinho para você praticar e entender o que está acontecendo quando vamos utilizar o Gitpod. Para se autenticar no Gitpod, tem que ter uma conta no GitHub, certo? Então, quem não tem, cria uma conta no GitHub para se autenticar no Gitpod, e ele tem um plano gratuito mais do que suficiente, certo? Então, ninguém precisa gastar nenhum recurso com esse treinamento. Essas gravações, elas, como eu falei, são pré-treinadas, essas sessões. Então, elas seguirão online no YouTube, vocês poderão reassistir em outro momento, pausar no seu ritmo e tudo mais, não terá problema. Como elas são pré-gravadas, não vai ter essa condição de tirar dúvidas online, ao vivo. Mas, o tempo inteiro, vocês poderão acessar o Slack do NFCore, que é um... O Slack é um software de bate-papo, digamos assim, certo? Então, tem os canais onde você pode conversar. Nós temos aqui esses vários canais. Você pode perguntar no canal que você assistia à vontade com o idioma daquele canal. Então, quem quiser fazer uma pergunta em inglês, fica à vontade, vai nesse primeiro canal. Quem quiser fazer em português, vê nesse penúltimo canal aqui, certo? É importante ressaltar que nós tivemos mais de mil inscrições para esse treinamento. Então, certamente, teremos muitas perguntas, muitas dúvidas. E eu já peço de antemão um pouco da paciência de vocês para a resposta. Porque nós não temos tantos voluntários para responder todo mundo em um tempo hábito, certo? Então, eu até recomendo, quem souber um pouquinho de inglês, tentar perguntar. Se perguntou no canal de português, demorou? Pergunta do canal em inglês também em inglês. Porque aí tem mais pessoas que falam em inglês e poderão te ajudar. Mas tem uma equipe preparada, eu, inclusive, que vamos estar sempre prestando atenção, principalmente nesse período, né? Dessa semana do treinamento. Vamos estar prestando bastante atenção no canal para responder todas as perguntas, certo? Dar algum tipo de feedback. Então é isso, pessoal. Vamos começar, certo? Entrando nesse sitezinho aí. E eu vou compartilhar o tempo inteiro na minha tela, para que vocês puderem acompanhar também, certo? Vamos abrir aqui o material do treinamento. Então, assim que vocês entrarem, deixa eu abrir aqui, assim que vocês entrarem nesse material, nesse endereço, né? Vocês vão ver isso aqui. Ele é um site que está em inglês, certo? Mas aqui em cima tem esse iconezinho, ó. Você pode vir e clicar em português. E com isso, todo o conteúdo está traduzido em português, certo? Então não apenas eu vou estar aqui falando com vocês em português, mas também todo o material vai estar em português aqui. Antes de começar, de fato, com esse material, nós vamos ver essa apresentaçãozinha aqui, certo? Quando eu vou falar para vocês aquele panorama geral que eu falei de cerca de 25 minutos sobre o Nextflow e sobre o Nefcore, certo? Então... Só um instante... Ok. Então, assim, uma palavrinha que vem muito em mente quando a gente fala sobre o Nextflow, ou sobre o pipeline de dados em geral, né? Essa é a questão de reprodutibilidade. Então, o grande foco desses slides, onde eu vou apresentar para vocês o Nextflow e o Nefcore, é essa questão de reprodutibilidade. Eu vou focar muito nisso. Então, o meu nome é Marcel, pessoal, muito bem apresentado ainda. O meu nome é Marcel. Eu sou o Developer Advocate da Sequera, que é a empresa por trás do Nextflow. Eu estou responsável pela área da América Latina e Caribe. Então, qualquer tipo de oportunidade em relação a eventos, treinamento, dúvidas, parcerias, colaborações, estou à disposição para ajudar vocês, certo? Eu sou engenheiro da computação, eu tenho um mestrado em informática, um doutorado em informática, uma especialização em being data, especialização em informática na saúde. Então, essa é uma área que eu tenho bastante interesse, experiência, computação, dados. Inteligente artificial, informática, certo? E é isso. Vamos falar um pouquinho agora sobre essa questão de reprodutibilidade, Nexflow e Nefcore. Quando eu falo desse assunto, a primeira coisa que me vem em mente, em relação a essas buzzwords, em termos mais macros, é a questão de Open Science, certo? Então, é fundamental que você tenha um ecossistema de ciência aberta para poder, de fato, usufruir o máximo possível desse ambiente de pipeline, análise de dados, de reprodutibilidade, certo? Então, as ferramentas que você utiliza, de preferência, é interessante que elas sejam open source, que assinem o código aberto, para que você possa entender a metodologia, o que aquele programa está fazendo com os seus dados, certo? O Nexflow, ele é de código aberto, só para dar um exemplo. Open Data, então é fundamental que você compreenda os seus dados, que eles sejam dados abertos, que você possa ter noção do que tem ali, certo? Poder fazer algum tipo de análise até descritiva para entender os seus dados melhor, então é fundamental que esses dados sejam abertos. e uma comunidade também muito aberta e integrada, não gosto de falar. Então, você escreve o seu pipeline, você tem seus dados, seus experimentos, você faz o seu estudo, mas é fundamental que outras pessoas tentem replicar o que você fez, certo? E tentar reproduzir os seus resultados. Então, não adianta só várias pessoas com muito controle, mas de forma isolada. Na minha opinião, é importante ter essa integração, certo? Ou você precisa utilizar o seu pipeline, testando, eu acho que é fundamental. Então, vamos para a ideia de workflows genômicos, né? Como eu falei, o foco vai ser muito bem informático, mas se aplica a qualquer área. Eu gosto de falar desse tipo de assunto exemplificando com workflows genômicos, porque eles são geralmente bem mais complexos, bem mais difíceis de lidar. E aí, mostrando que o Nextflow lida muito bem com eles, você consegue lidar com qualquer coisa, né? Então, esses dados genômicos, eles geralmente têm duas características que são raramente encontradas ao mesmo tempo juntas, né? Que é o quê? São bases de dados muito grandes e são múltiplas bases de dados muito grandes. Então, não é que eu tenho um arquivo muito grande, é que eu tenho muitos arquivos muito grandes e geralmente de fontes diferentes, certo? Então, são dados heterogêneos em grande quantidade e cada uma dessas quantidades é bastante grande também, certo? Além disso, é muito comum você ter um conjunto de ferramentas muito heterogêneos. Eu vou ter nessa minha análise, certo? Esse meu pipeline de dados, eu vou ter ferramentas escritas em Python, ferramentas escritas em R, algumas em MATLAB, talvez, alguns programas compilados, alguns scripts personalizados que eu mesmo desenvolvi para aquele meu caso específico. E eu quero que tudo isso trabalhe em harmonia e meu pipeline de dados. Então, isso é muito complicado, certo? É muito comum isso em várias áreas, mas em orquilogenômicos principalmente, certo? Além disso, a gente encontra geralmente pipelines que eles são dinâmicos, no sentido de que durante a execução eles alteram o seu comportamento. Então, em uma execução eu posso seguir um caminho, em outro pode acabar que outro me seja seguido, certo? Às vezes tem algumas ferramentas que elas são melhores para uns dados com boa qualidade, com menor qualidade, com tal tamanho, de tal tipo. Então, durante a execução do pipeline, dependendo de como está aquele estado, onde é o pipeline, durante a execução, o pipeline pode ter uma decisão diferente. Então, isso é comum em workflows de genômica e não é algo trivial. Você tem um pipeline que se adapta em tempo real sem ser necessário a interação do desenvolvedor do pipeline ou do analista, certo? Então, tem vários exemplos, pipeline de informática, aqui é apenas um de um estudo. Nesse caso, haviam 70 etapas desse pipeline, certo? 55 inscritos personalizados dos autores e quase 40 ferramentas de biblioteca. Então, tudo isso junto com os dados e o ambiente de computação, a gente tem esse fluxo de trabalho, esse workflow, né? Esse pipeline, na verdade. A gente costuma falar que o workflow é a descrição em símbolos para as partes, mas o pipeline é tudo junto, né? Os dados, o ambiente de execução, o pipeline, temos o... Perdão, o workflow, temos o conjunto total que é o pipeline. Aqui tem um estudo muito interessante, certo? Inclusive, de alguns dos autores do Nextflow, Paulo de Tomaso, que mostrou, ali em 2017 já, o que na época não era nem tanta novidade, mas que ainda hoje se vê como novidade nisso, essa dificuldade de reproduzir análises no geral, não só estudos científicos, como também análises da indústria, certo? Então, o que eles mostraram, basicamente, é que rodando a mesma análise, buscando manter a mesma versão do software, configuração, dados e tudo mais, só no sistema operacional já havia algumas mudanças consideráveis, certo? Então, aqui, por exemplo, eles mostraram que essa tabela do artigo, que o número de genes da mesma análise, ele variou dependendo em qual sistema operacional era executada aquela análise, certo? E tem várias informações de estuância nessa tabela entre os sistemas operacionais, por mais que tenha sido o mesmo pipeline, os mesmos dados, os mesmos softwares, e assim por diante, certo? Algum tempo depois, em 2019, um outro estudo mostrou que o problema não tinha se resolvido. Eles tinham problemas não só de conseguir instalar os programas que às vezes se relatavam na análise, quando se conseguia instalar, porque eles nem encontravam para instalar, mas quando conseguiam instalar, configurar, adivinhar quais parâmetros tinham sido utilizados, certo? Qual versão do software. Então, mostrou que esse estudo focou muito nessa dificuldade de replicar análises. E eu deixo bem claro que essa diferença entre replicar e reproduzir os resultados, o que replicar é apenas a capacidade de repetir os passos. Tendo isso, não garantia que os resultados serão os mesmos, certo? Então, é fundamental saber que replicar é importante, mas, uma vez, replicadas as etapas, eu tenho que também reproduzir os resultados. É interessante eu conseguir encontrar os mesmos resultados que os autores daquela análise, pipeline, eles atingiram, certo? São bastante complicados. Você tem alguns termos bastante conhecidos, né? Como a crise de reprodutibilidade da ciência. E essa tecnologia tenta ajudar nesse sentido, impedir essa crise, trabalhar contra essa crise, resolver essa crise, facilitar a reprodutibilidade. Eu gosto muito dessa imagem, né? Porque, principalmente quem está na área acadêmica, é muito comum chegar um colega, ah, você viu esse novo método? Esse novo modo de fazer isso? Agora, pegar nossos dados e testar com esse novo método, ver se funciona? E a gente costuma só ver isso, o novo método. Quando, na verdade, isso é só uma pontinha do iceberg. Tem uma infinidade de coisas ali embaixo. Quais foram as versões dos softwares que foram utilizados? Quais foram os parâmetros? Qual era o sistema internacional? Qual era o ambiente de computação que todos os testes de quem criou essa metodologia utilizou? Será que essa metodologia é tão boa quanto diz? Para aquele tipo de dado, mas não para o meu? Ou até para aqueles dados específicos dos autores? Então, tem uma infinidade de coisas que, se você não tiver acesso e controle, pode ser que o método maravilhoso não só tenha um resultado ruim, mas ele nem funcione, certo? Então, tem um universo de coisas que precisam ser levadas em consideração quando a gente fala em reprodutividade, certo? Por mais que, às vezes, por mais que, às vezes, algumas coisas pareçam simples, o código de base dos pontos pode ser bastante complexo, pode depender de muitos parâmetros variáveis que vão te impedir de encontrar o que os autores disseram ter encontrado, certo? Tendo dado para essa introdução, vamos falar agora do Nextflow, certo? E o que é o Nextflow? Antes de tudo, o Nextflow é uma linguagem, certo? Ele é uma linguagem de descrição e pipeline. Então, você vai usar a linguagem Nextflow para descrever o teu pipeline passo a passo, certo? Essas descrições de pipeline, elas são divididas em três conceitos principais. O primeiro conceito é o processo. Então, a gente chama no Nextflow, no linguajado do Nextflow, a gente chama de processo cada etapa do teu pipeline. Então, cada passo do teu pipeline é um processo que a gente chama. Esses processos, essas etapas, eles se comunicam através de um canal de comunicação, certo? Então, imagina esses quadradinhos verdes como as etapas, os processos. Esses processos se comunicam através de canais de comunicação. E sempre que eu tenho um número de processos se comunicando através desses canais, eu posso falar que eu tenho um workflow, certo? E lembrando que aí eu esse workflow em um ambiente de computação com tudo aquilo ali, eu vou ter um pipeline, certo? Aqui é um exemplo bem simples, bastante simples, certo? De um pipeline com o Nextflow. Ele tem aqui, adivinhem, uma etapa. Aí eu tenho um processo chamado FastQC. Então, tem um processo, uma etapa com algumas informações descrevendo o que está sendo recebido como entrada nessa etapa, o que ela espera, o que ela entrega ao final na saída, no bloco de output, né, de saída, o que ela faz nesse bloco de script. Então, eu descrevo o que acontece, como acontece. E eu tenho um bloco final chamado de workflow, que é onde está a lógica do meu pipeline. Então, aqui eu falo basicamente que eu vou receber uns dados e vou passar para o processo FastQC. E é isso. Como eu tinha falado, é um pipeline bastante simples, certo? Mas que dá para você ter um gostinho do que é essa linguagem do Nextflow de descrever o pipeline. Uma coisa muito interessante no Nextflow é o que a gente chama de paralelismo implícito. Então, para você realmente ter um pipeline reproduzível, escalável, de altíssima qualidade, isso demanda um conhecimento computacional muito grande que a gente nem espera que todo mundo tenha, porque não faz sentido. As pessoas têm que ter um conhecimento geral, claro, de vários assuntos, elas têm que ser especialistas nos seus assuntos que elas são especialistas, certo? Então, imaginar que para poder escrever um pipeline todo mundo tem que ser um gênero da computação, isso não faz o menor sentido. Com isso em mente, o Nextflow traz vários recursos implícitos que sem você se preocupar ou se quer entender isso, ele já vai fazer o melhor possível para você. Um exemplo é esse paralelismo implícito. Então, o que ele significa? Quando você tem uma etapa que vai ser repetida para vários arquivos diferentes, esses dados vão estar no canal de comunicação, certo? O Nextflow vai criar instâncias automaticamente para aquele processo. Então, uma etapa que vai ser repetida dez vezes, eu posso criar dez instâncias dessa etapa que podem ser executadas em paralelo. Sem você ter que se preocupar o que é paralelismo, o que é paralelismo computacional, você não tem que nem saber o que é isso. O próprio Nextflow vai apenas identificar aquela situação onde o paralelismo pode acontecer e vai paralelizar para você aquela execução. Você pode controlar isso, você pode paralelizar mais ou menos, mas o que importa é saber que o Nextflow vai, como mostrou aqui, criar três instâncias, porque eram três elementos, depois ele novamente enfileira no canal e dá um resultado. Então, tem diversas questões que são fundamentais e que o Nextflow vai fazer para você. Mais na frente, vocês vão ver, como a gente quer gerenciar ambientes, instalar pacotes, implantar aquilo ali num cluster com tal tecnologia ou na nuvem, você não tem que se preocupar com isso. Você vai falar, Nextflow, essa é a tecnologia e ele vai ter uma camada de administração para fazer essa tradução, essa configuração, essa instalação, tudo que é necessário fazer. Você não tem que se preocupar com isso. Então, são vários recursos implícitos que você tem controle, mas não precisa se preocupar com a mesma necessidade que geralmente tem e o Nextflow faz isso para você. Então, obviamente, esses pipelines podem ser muito mais complexos, não é apenas um processo com três amostras, eu posso ter, literalmente, milhares de instâncias rodando, sejam em paralelo, entendeu? Então, o Nextflow traz essa paralelização para você, ele traz uma tecnologia muito interessante de reentrância que você pode retomar execuções que foram interrompidas ou porque você quis ou porque teve algum problema e aí você corrige o problema e quando manda executar, você pode escolher que ele retome de onde parou, isso é fundamental, imagina que alguns pipelines podem durar semanas, meses, e você, um erro no começo, você tem que começar a trocar do zero com o menor sentido, ele vai começar de onde parou caso assim você deseje, certo? Então, essa é a questão de reusabilidade, certo? Permite que uma vez que você tem até construído um pipeline, qualquer pessoa possa facilmente repetir o pipeline, o que implica não só em replicar os passos perfeitamente como você os fez, mas também encontrar os mesmos resultados, porque o modo que a gente vai ensinar aqui no treinamento é de conseguir isolar essas etapas de modo que seria facilmente reproduzível em qualquer lugar do mundo, certo? Então, beleza, entendemos que o NextFlow ele é uma linguagem que ele descreve um pipeline, todo o passo a passo como você quer, e tudo mais, mas só descrever algo não significa que ele ainda vai acontecer, vai existir. Então, ele precisa de mais coisas. Uma outra coisa que ele precisa são os softwares, quando eu falar nesse passo, passa isso, eu tenho que ter esse programa para esse passo acontecer, e eu tenho que ter o que a gente chama de computing environment, eu tenho que ter um ambiente de computação onde esse papel vai ser executado, certo? Em relação à linguagem, tem várias tecnologias que o NextFlow suporta relativamente e que te ajudam a trabalhar com isso, então tem o Git, que é um sistema de versionamento de código, e você pode utilizar todos esses outros serviços de Git, o GitHub, Bitbucket, GitLab, os da nuvem como a AWS CodeCommit, UserRepos, ok? Então tem todas essas tecnologias e isso é muito interessante porque uma vez você tem o teu pipeline no GitHub, apenas com o link do GitHub, a pessoa consegue executar o pipeline tranquilamente. O que eu quero dizer com isso? Você vai falar o NextFlow, executa esse pipeline e o NextFlow vai baixar, organizar no teu sistema operacional, executar, configurar, ele vai se preocupar com todo o resto do trabalho. Você apenas aponta o repostador do GitHub ou do Bitbucket e o NextFlow faz o resto. Então quando eu falo de suporte nativo, eu sempre vou falar de suporte nativo e entenda que é o que? É o NextFlow fazendo diversas coisas para você, para você ter a comunidade de focar no que é importante. Fazer a tua análise, interpretar os resultados e fazer o que de fato é fundamental, certo? E em relação às softwares, tem várias tecnologias que o NextFlow suporta relativamente, então Docker, Podman, Singularity, para tecnologia de container, de isolamento de ambiente, certo? Para garantir essa reprodutibilidade e tem várias ferramentas de gerenciamento e instalação de pacotes, como Conda, como Spec, que é muito conhecido na relação de desempenho. Então tem várias ferramentas que o NextFlow tem suporte nativo para lhe ajudar a lidar com esses softwares que você precisa utilizar. E em termos de ambiente de computação, você tem todos esses ambientes com suporte nativo por parte do NextFlow. então em termos de job scheduler, de escalamento de tarefas em clusters, tem Slurm, STQI, LSF, FBS, Torque, todas as tecnologias, o NextFlow tem suporte nativo, ele faz todo esse meio de campo para você. Tu testa o teu pipeline no teu computador, no dia você fala, ah, o cara agora vai rodar no cluster com o Slurm. O NextFlow vai ter que se preocupar com isso. Você fala que é Slurm, você pode adicionar algumas coisas que você queira, tem mais controle, mas você só o NextFlow vai gerar e configurar tudo que é necessário para rodar aquilo ali do Slurm, certo? Em relação à nuvem, o NextFlow suporta os principais serviços de nuvem público e privada, então o Microsoft Azure, Google Cloud Platform, a Amazon AWS, o OpenStack, inclusive tecnologias como o Kubernetes. Então assim, tem muita tecnologia que o NextFlow tem suporte nativo. Então se você quer usar, show, não tem que se preocupar com muita coisa. Boa parte do trabalho o NextFlow vai fazer. Em termos de reportabilidade, eu tenho um outro exemplo aqui de um etapa de um processo de um pipeline chamado Index. E aqui é muito interessante porque digamos que eu queira instalar o pacote Salmon, certo? É um alinhador, um alinhador de informática. E eu quero que esse, no NUMAQ não tem instalado, e nem eu quero instalar. Mas eu quero que esse, onde for que eu queira rodar esse pipeline, eu quero que essa etapa ela dividir o Salmon instalado com o Konda a partir do repositório do Bioconda na versão 1.9.0. Só escrevendo essa linha, quando eu rodar no meu computador, você rodar no Amazon WS, Joãozinho rodar na Microsoft Azure, Mariazinha rodar no cluster da instituição dela com o Slurm, o NextFlow que vai se preocupar em achar esse pacote, instalar, criar um ambiente, carregar um ambiente para aquela tarefa específica, toda essa preocupação é o NextFlow que faz em qualquer ambiente que você escolher executar aquilo ali. Mas digamos que não, você não quer rodar com o Konda, você quer um container do Docker. Beleza, bota container, bota o namespace onde está organizada essa imagem, certo? O nome, e onde estiver o NextFlow que vai baixar esse container que vai rodar com o Docker. Ah, mas eu quero um executor com o Slurm. Não, executor não, o ambiente vai ser Slurm, e você pode também ter várias informações, certo? Podem ter aí o executor, o container, e várias outras, as diretivas que a gente chama que daqui a pouco eu vou ver com mais detalhes, certo? Você pode ter várias diretivas ou várias corporações para aquela etapa, e onde quer que seja esse pipeline sendo executado, o NextFlow vai se preocupar de fazer as escolhas corretas para aquele ambiente de computação. Então aqui entendemos que o NextFlow ele é reproduzível, né, entre execuções, então aqui no meu computador, no servidor, na nuvem, na tua casa, em qualquer outro lugar, ele tem essa reproduzibilidade. Ele é portável entre sistemas, então o pipeline foi escrito aqui no macOS, ele vai ser executado no teu com Linux, no outro com Windows, ele, enfim, em um outro lugar, na nuvem, ele tem essa portabilidade entre sistemas, e ele é escalável, o modo como ele é construído permite uma escalabilidade muito boa, então pipelines criados testando com poucos dados tem muitas facilidades para que quando você tenha uma quantidade de dados muito maior, tanto em número como em tamanho dos arquivos em si, o NextFlow ele consegue escalar muito bem, certo? Então, beleza, ficou claro o que é o NextFlow? Perdão, o que é o NextFlow? Então, vamos agora para o NFCore, o que é o NFCore? Então, o NFCore é um esforço da comunidade, é um esforço voluntário para coletar um conjunto curado de pipelines e análises criados usando o NextFlow, então, tanto é adotar pipelines com o NextFlow que outros tenham criado como criar os próprios do projeto NFCore, certo? Então, hoje, o projeto tem mais de 70 pipelines, está até um novo pouco desatualizado, já passaram 74 pipelines, certo? E não só criar esses pipelines, como também criar ferramentas para facilitar a criação de pipelines e a manutenção destas, certo? Então, tem ferramentas para você mais facilmente executar um pipeline, ferramentas para facilitar que você escreva um pipeline, você teste o pipeline, automatize algumas etapas, certo? Além disso, tem esse conceito de módulos, certo? Que são processos de aprontismo para você acoplar o pipeline, assim como conjuntos de módulos como o Suburflows, certo? A gente chama de Suburflows. Então, imagine, por exemplo, você vai criar um pipeline e você pensa, caramba, mas eu já, há muito tempo que eu estou... Tem muita gente que escreve pipeline de qualidade de controle, para ter controle de qualidade, por exemplo. E você pensa, caramba, tanto a gente já criou, eu tenho criado zero esse. E às vezes não é só um módulo, eu tenho 10 programinhas que todo mundo usa para fazer uma etapa. Mas você fala, pô, vou ter criado zero, será que ninguém já criou? Será que alguém conhece muito mais o Nextflow do que eu, já não criou, bem feitinho? Essa é a ideia dos módulos e Suburflows. Então, hoje, o NFCore já tem, acho que passou de 800, já na verdade, módulos, que você com um comandinho fala, eu quero esse módulo, esse módulo, esse módulo, ou eu quero esses dois workflows, e automaticamente, uma vez que você tenha criado um arcabouço do Pipeline com o NFCore Tools, essa remédia do NFCore, ele vai implantar aquele par para você que é pronto. Então, tem Pipelines que boa parte dele você faz só dizendo, eu quero isso, isso e isso, módulo para mim, e eu vou acreditar só essa tela final aqui, que é específica para o meu caso. Então, isso ajuda bastante. Certo? Então, a ideia é desenvolver com a comunidade, certo? Usar um modelo comum que facilite até o suporte para ajudar, porque todo mundo está mais ou menos seguindo aquela linha de raciocínio, certo? E a ideia é de colaborar, mas não duplicar esforços. Então, ah, mas 80 Pipelines é tão pouquinho que o NFCore tem, são um número muito grande, na verdade. Por quê? Porque nós só incorporamos com o Pipeline curado por NFCore, Pipelines muito diferentes de tudo que a gente tem. de modo que a gente possa trabalhar para manter o Pipeline atualizado com as melhores ferramentas e tudo mais. Então, a gente tem patrocínio da Amazon, da Microsoft, para ficar testando automaticamente a cada release das Pipelines. Então, tem um recurso de gás que é muito caro para ficar esses testes sempre com grandes com a das idades e tudo mais. Então, se a gente tiver esses dois Pipelines muito parecidos, seria um desperdício de tempo, de esforço e de recursos, em vez de focar apenas em um deles que são parecidos. Então, esses 80 Pipelines que a gente tem, são cada um e faz uma coisa muito específica diferente das demais. Então, Pipeline para lidar com dados de RNA-Seq, tem um Pipeline. Single-Cell RNA-Seq, tem um Pipeline. Atax-Seq, um Pipeline. Methyl-Seq, um Pipeline. Análise de imagem, um Pipeline. E assim por diante. Certo? Então, é um número, na verdade, muito grande comparado com a impressão inicial que a gente tem. Então, hoje, a comunidade do NFPort é bastante grande, vocês podem ver, tanto em termos de número de pessoas, são quase 5 mil usuários no Slack, certo? Em termos de commits nos repositórios do NFPort, são quase 50 mil. Então, é uma comunidade bastante ativa, bastante grande. E aqui é um mapinha de acessos do site do NFPort, vocês veem que tem bastante gente em boa parte do mundo. Está um pouco desatualizada essa imagem, mas já vê que na América do Sul, ali na América Latina e Caribe, está começando a crescer bastante o uso também, embora não seja o número de usuários tão grande quanto em outros lugares do mundo. Então, também tem um paper que foi relatado essa experiência de criar uma comunidade para curar pipelines de informática, que é o NFPort, certo? E é um convite que eu deixo para vocês se juntarem a nós. Então, quem quiser fazer pergunta, já vai entrar no Slack para perguntar por lá, mas fica lá, frequenta meu GitHub, meu Twitter, meu YouTube, do NFPort, tem sempre vídeo, tem palestras semanais que são os ByteSize Talks que a gente tem, sempre colocando legenda em português também. Então, participe, seja muito bem-vindo, bem-vindo a participar e trabalhar com a gente, certo? Aproveito para, no finalzinho, eu vou falar do Hackathon. Então, assim, uma última coisa antes de encerrar esses slides, falar um pouco do Nextflow Tower. Então, esse nome Tower, para mim, ele é bastante sugestivo porque ele entrega já qualquer ideia dessa tecnologia. Ela é uma torre de comando, certo? E como qualquer torre de comando, ela não só permite que você dê comandos do que fazer, como monitore o que está acontecendo. Então, o Nextflow Tower, ele é um site, é uma plataforma web, um software como serviço, que é o Tower.nf, e ele oferece uma interface intuitiva para executar os seus pipelines, mas não só isso, para gerenciá-los, em termos de colaboração, acesso, permissões, quais dados utilizar em quais ambientes computacionais, e também monitorar a execução desses pipelines, certo? Permite também que você crie infraestrutura na nuvem com muita facilidade, então é uma torre de comando muito poderosa. Perdão. Então, o Tower, ele vem em três versões, certo? Ele tem a versão Community, que é o P-Source, está um pouco desatualizada, e as duas principais, que é o que a gente muda em Tower Cloud e o Tower Enterprise. Malabia. Perdão. Então, o Tower Cloud, ele tem um plano gratuito, certo? Que ele é praticamente o que boa parte das pessoas precisam, que permite alguns números de execuções de paralelo, uma história limitada, mas é mais do que a gente precisa, certo? E tem alguns planos pagos que lhe permitem mais fones, suporte e tudo mais. E tem também a versão que é o Tower Enterprise, que é um prêmio que a gente fala, que ele é instalado e mantido na infraestrutura do cliente. Então, essa é uma versão puramente comercial, um serviço da Sequeira Lens, certo? Então, é isso, pessoal. O ponto que eu falei há pouco tempo, que é o Hackathon, né? Então, agora, final de março, a gente vai ter o Hackathon, um pouquinho depois dessa semana agora, que é o treinamento. Esse Hackathon, ele é aberto para todos e todas, todos são bem-vindos a participar, certo? Não é necessário nenhum conhecimento prévio. Agora, é só lembrar que ele não é um ambiente de treinamento, a etapa de treinamento, o momento de aprender é esse agora. Lá, você, obviamente, vai fazer perguntas, participar, pedir ajuda, mas não vai ter, assim, uma pessoa disponível o tempo inteiro para ficar tirando dúvida. É mais realmente uma coisa mão na massa. Mas, tem vários serviços de contribuição, tradução, documentação, certo? Tem várias atividades em design, tem várias atividades que você pode contribuir, ainda que você seja um expert em Nextflow, certo? Todo ano, a gente tem o Nextflow Summit, que é o maior evento do Nextflow. Então, do ano passado, em 2022, o site é esse, vocês podem entrar, todas as palestras estão gravadas lá para quem quiser assistir, muito interessante, de várias empresas de informática, empresas de Nubic, como Google, Amazon, Microsoft. E é importante lembrar que o projeto NFCore, assim como o Nextflow, eles são financiados, eles têm um grant da Challenge Wickeberg Initiative, da CGI Foundation. Então, temos que agradecer essa colaboração, esse financiamento, da CGI, assim como da Microsoft e da Amazon para a infraestrutura de teste desses pipelines, certo? Então, vamos encerrar agora com esses slides e começar o treinamento, de fato, como eu tinha falado para vocês. Então, como eu falei, entrando aqui no training.nextflow.io você vai clicar nesse simbolozinho aqui e escolher o idioma que você quer, em português ele está completamente traduzido, certo? E você vai clicar aqui nesse treinamento básico de Nextflow que a gente vai utilizar hoje como esse treinamento. Entrando aqui, tem todas as seções aqui do lado esquerdo, entrando nelas você vai receber aqui do lado direito os subcapítulos de cada uma dessas seções, as subsessões, certo? A ideia é que ao final desse curso, desse treinamento, você tem uma capacidade realmente boa de escrever os seus próprios pipelines com o Nextflow, ter um domínio razoável dos conceitos bastante importantes do Nextflow que é a ideia de canal, de processo, de operadores, ter uma compreensão de como utilizar containers, tecnologia de containers para que o seu fluxo de trabalho seja reproduzível, certo? Consiga trabalhar em qualquer ambiente mais tranquila, com maior garantia. que você entenda como e por que é interessante utilizar o Nextflow em diferentes plataformas de execução, sair do computer environment, na nuvem, em cluster, local no seu computador e que você também tenha uma noção maior e que fique mais à vontade e passe para a comunidade do Nextflow e do NavPort, certo? Então aqui tem uma visão geral, você pode ler com mais calma isso aqui, certo? Tem bastante texto, eu não vou ler o texto de todo momento, que tem aqui, eu vou tentar pinçar o que é importante e vocês fiquem à vontade para checar esse material, como eu falei, está indo para o training enquanto o Nextflow conta eu, certo? Então bora aqui para a configuração do ambiente. Então, ops, cliquei sem querer aqui. Eu falei já no comecei que você tanto pode instalar localmente na tua máquina do Nextflow ou utilizar o Gitpod. brevemente aqui para você rodar o Nextflow você tem que ter o Java instalado, certo? O Bash, o Git e o Docker para esse treinamento que você vai fazer aqui. O Marcel, não sei como é que instala o Git, o Docker, por isso que a gente vai trazer o Gitpod, que você não tem que se preocupar em fazer essas instalações de configurações. No Gitpod está tudo instalado. Mas isso aqui é o fundamental para esse treinamento se você quiser localmente. Para instalar o Nextflow é um comandinho muito simples, certo? O Docker também não é muito complicado e, enfim, um pouco de informação aqui. Mas vamos direto no Gitpod. É só clicar nesse link aqui. Na verdade, você tem que colocar o gitpod.io barra Jogo da Velha e qualquer repositório do GitHub que você quiser. E o Gitpod vai abrir aquilo ali para você. Isso é bem legal. Se ele está para clicar aqui em abrir no Gitpod. Você pode ter vários ambientes no Gitpod, certo? Você pode ter 10 tentativos de fazer o treinamento, digamos assim. Eu devo ter algumas aqui, mas vou tentar começar uma do zero. certo? Ele está criando aqui demais. Vamos esperar um pouquinho enquanto isso. Tomar água enquanto isso. Então, aqui ele está criando essa máquina virtual, certo? Na nuvem para eu ter um computador para praticar e seguir o treinamento. lembrando que uma vez essa máquina virtual criada, você não tem que ficar recriando ela. Você pode botar em qualquer outro dia nesse mesmo link e vai falar se aqui é retomado e não parou, você clica em sim e ele abre mais rápido. Então, é a primeira vez que ela demora um pouquinho mais, certo? Então, você pode ter várias execuções de um mesmo matéria de treinamento, mas aqui não é o que a gente precisa fazer. de um dia Então, o Gitpod, quando ele abrir, vocês vão ver que tem uma interface, certo? Bem parecida com o VS Code, que é uma interface desenvolvida integrada. Quem conhece o VS Code vai sempre em casa, porque o Gitpod tem uma espécie de VS Code no navegador, certo? Que oferece vários recursos parecidos. Vocês vão ver logo que abrir vai ter o material de treinamento, vai ter um terminal para você acessar aquela máquina virtual. Pronto, abriu. Então, aqui eu vou ter vários arquivos que a gente tem no repositório desse treinamento. Como vocês viram aqui, essa barrinha lateral que é bem famosa, para quem conhece o VS Code. Eu vou fechar aqui esse demo console. Tem aqui um terminal para eu acessar. E aqui está o material de treinamento. Qualquer momento você pode baixar qualquer um desses arquivos, a pessoa clicando com o botão direito e baixar, certo? Eu vou clicar aqui em Explorer para fechar isso aqui e ter um pouco mais de espaço de tela, certo? Baixar um pouquinho aqui também. Então, isso aqui é o meu terminal. Então, eu posso digitar aqui o Nextflow. O Nextflow é um programa de linha de comando para ver dados, informações sobre o Nextflow, instalação. Então, aqui você vê a versão. É a 22.10.6. Foi criada nesse momento aqui. O sistema operacional aqui é o Linux. O Runtime, a versão do Java e tudo mais, é essa aqui, certo? E o Encode, a codificação de texto que ele está utilizando é o UTF-8. Então, aqui a gente já tinha visto essa telinha. Bora botar em português, clicando aqui em cima. Eu vou colocar aqui durante o dia, certo? Você pode colocar, depende do momento que você está lendo esse material para facilitar ou não a leitura. Vamos colocar aqui branquinho. Ou melhor até colocar. Pronto. O melhor que não fique tanto olhando aqui na minha cara. Vocês viram essa tela aqui? Vou clicar aqui. Eu quero botar o treinamento. Baixar um pouquinho mais aqui. Vamos lá. Qual funciona o ambiente que ele estava mostrando? Eu cliquei aqui nesse Abre o GatePod naquele momento. Não precisa clicar de novo. Uma coisa que eu quero te mostrar aqui é que você pode, em qualquer momento, dizer qual versão do Nextflow você quer utilizar. Então, aqui ele tem um exemplo bem finalzinho. Você pode usar esse export e dizer a versão que você quer. E, a partir desse momento, o Nextflow não vai mais estar nessa 22.10.6. Ele vai sempre ser utilizado na 22.04.5. Então, se eu der o Nextflow Info aqui de novo, ele vai baixar tudo o que precisa para que a versão que está nessa máquina agora é essa 22.0405. Então, eu posso muito bem agora dar outro Nextflow Info. Ele não rebaixar nada de novo porque já está, rebaixou. 22.04.45. Eu posso muito bem também. Ah, eu quero... O Marcel falou que não está funcionando na máquina dele. Ele tem tal versão. 22.010.5, por exemplo. Eu posso vir aqui e fazer isso. Vou fazer agora porque eu quero que a gente utilize, de fato, essa versão. Porque o treinamento foi todo testado para essa versão específica, certo? Então, eu recomendo que vocês digirem quem está aí com o seu computador abertinho. Com o Gitpod. Copie. Pode clicar aqui nesse íconezinho, ó. E, automaticamente, aqui, você vem do botão direito. Colar. Paste. E vai ter esse comando que a gente já digitou, né? Então, mais uma vez, ele não vai baixar de novo porque já foi baixado o Nextflow Info, né? Beleza. Tendo feito isso, a gente pode também digitar o Nextflow Info, o próximo version. Beleza. Para quem é acostumado na linha de comando, os parâmetros da linha de comando do Nextflow, ele é apenas um traço, certo? Tem alguns parâmetros que usam dois traços, apenas um traço, certo? E, por hora, fica apenas com isso em mente. Belezinha. Agora, para a introdução aqui. A introdução, o termo, o sentido de ser um capítulo do material de treinamento. Então, tem vários conceitos que são fundamentais para o Nextflow. Já falei vários deles na apresentação, né? Sobre portabilidade, escalabilidade, integração e suporte nativo a várias ferramentas. Mas, se a gente vai falar de conceitos fundamentais, tem essa ideia de processos e canais, certo? Já vimos que processos são etapas do pipeline. E canais é o mostro como esses processos se comunicam, certo? São canais de comunicação. E esses canais, para quem tem um conhecimento de estrutura de dados, eles são filas. O que significa fila? O primeiro elemento a chegar é o primeiro a sair. É a fila do banco. A primeira pessoa a chegar na fila vai ser a primeira vez atendida. É uma fila unidirecional. Então, o atendente do banco não vai até você. São as pessoas que sempre vão para o atendente do banco. Então, os elementos da fila sempre vão para os processos, certo? E ela é assíncrona. Significa que pode, ao mesmo tempo, eu ter em paralelo aquilo ali sendo executado, certo? Um processo, ele não precisa ter apenas um canal. Ele pode receber vários canais de comunicação naquela etapa, assim como ela pode emitir, ao final, vários canais de comunicação. Pode ser em um canal, vários canais, certo? Aqui a gente tem um exemplo de um canal que tem três elementos, um dado Z, um dado Y, um dado X. Quando a gente chega naquele processo, o processo percebe, como é que a pessoa identifica, que ele pode criar várias instâncias daquele processo em paralelo para tratar aqueles dados. E é o que acontece aqui. O processo, a primeira instância, a gente chama de tarefa. A tarefa 1 está com o dado X, vai ter uma saída X. A 2 tem um dado Y, vai ter uma saída Y. E o 3 tem um dado Z, uma saída Z, certo? Uma outra coisa interessante é essa ideia de abstração de execução. Então, você não tem que se preocupar com isso. Então, você escreve o teu processo para fazer algo com R, com Python, Bash, chamar um programa compilado, o que for. Instalar com o Conda, acender um container do Docker, instalar no GitHub, rodar na nuvem, ou no cluster, ou na tua macro. Você apenas diz o que é, onde é, e o Nextdoor vai fazer esse trabalho. Tem essa camada de abstração, certo? Para execução do pipeline. Também falei para vocês já que o Nextdoor é uma linguagem de script, certo? Para descrever o teu pipeline. E vamos começar já aqui fazendo o script, certo? Eu peço atenção que, como vocês viram aqui nessas próximas sessões do material, tem um capítulo só para canais, um capítulo só para processos, um só para operadores, um para Groove. Então, eu vou citar algumas coisas e sempre aprofundar. E se vocês ficarem com uma pulga atrás da orelha, ah, mas como é que é isso, em mais detalhes, não se preocupe, que vamos ter sessões, dias específicos para aprofundar bem nisso. Mas a ideia é que hoje vocês consigam sentir já, praticar um pouco, entender o que é possível de fazer, ainda que não consigam refazer, porque tem muitas palavrinhas novas, muitas coisas diferentes, não se preocupe, porque nos próximos dias vai se aprofundar em mais detalhes, e eles vão conseguir se sentir mais à vontade com isso, mas sabendo o que é possível fazer, porque hoje a gente deu uma praticada boa. Então, bora brincar com o primeiro script, certo? Chamado hello.nf. Ele é bastante simples, certo? Sempre que tiver esses códigos, se não vai ter um treinamento, tiver um maizinho, você pode clicar nesse mais, certo? Para ver uma descrição. Isso aqui não é obrigatório, mas sempre que tem uma linguagem de script no Linux, a gente tem o que se chama de Shibang, que é uma primeira linha dizendo para o sistema operacional que programa utilizar para ler esse arquivo, aqui é o next flow, mas não é obrigatório ter essa linha. E aqui eu tenho já, ó, declaro parâmetro, essa linha 4, chamado greeting, que ele é inicializado com o valor hello world, que é o lamundo em inglês, certo? Então, a coisa interessante é que sempre que uma variável começar com esse parâmetro ponto, significa que eu posso acessá-la com dois traços. Então, lembre-se, um traço é parâmetro do next flow, dois traços é do pipeline. Então, poder dar um greeting aqui e escrever outra coisa. Agora, segurar um pouquinho, só para dizer porque tem esse parâmetro ponto aqui na frente. Só que vocês já viram que os canais, eles recebem e emitem, os processos recebem e emitem canais. Então, aqui o que eu faço? Eu vou criar um canal, eu vou usar o que a gente chama de Channel Factory, que é uma função que cria canal, uma fábrica de canal, com esse parâmetro aqui, hello world, e vou chamar esse canal de greeting, underline ch, né, Channel. Vou dar esse nome aqui. Eu vou ter o meu processo, chamado split letters, né, separe as letras. É assim que você define o processo, essa palavra é a linha chave no começo. Eu tenho um bloco chamado input, que é um bloco de entrada, ele diz o que vai receber nesse processo. Eu falo que, vou chamar de x, não sei se ele vai apurar que ele vai receber, que eu não sei o que é, eu vou chamar de x. E esse x, ele é um valor, o que significa? Ele pode ser qualquer coisa, um número, uma data, uma palavra, um arquivo, um valor, certo? Uma palavra, um número que representa alguma coisa. Já de saída, esse bloco de saída, eu falo que vai sair um path, um caminho, um arquivo, e com esse formato aqui. Ele começa com chunk, underline, e aí eu boto um asterisco, pode ser qualquer coisa. Pode ser chunk, underline, um, 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 um. Mas esse processo, ele vai gerar arquivo, arquivos, e começa um chunk, underline. E aí eu tenho esse bloco aqui, que você para iniciando e terminando com três aspas duplas, que é o bloco de script. Você pode escrever script aqui e deixar omitido. Que é, de fato, o que esse processo vai fazer. Então aqui, não é nem o nextflow. Eu vou usar um script bash, certo? Que ele vai fazer o quê? Vai pegar essa palavrinha x, eu vou acessar ele com um cifrão, assim que eu acesse variáveis em nextflow. Eu vou acessar essa variável e vou dar um pipe passando isso para o programa split. Quem está um pouco perdido, mas o que é split? O que é? Não é nextflow. Isso é apenas um exemplo que a gente colocou aqui, um pouquinho mais complexo para ver como é que o nextflow lida com isso. Mas é, podia ser um código em R, em Python. Eu apenas coloquei em bash aqui, certo? Esse programa do Linux split, ele separa uma palavra. Então aqui, o que tiver aqui nessa palavra, que a gente sabe, por padrão, se ninguém falar nada, é R1 World, ele vai separar em pedacinhos de seis caracteres e vai salvar em um arquivo que começa com chunk e underline. Então vai fazer isso aqui? E sabendo disso, a gente já falou aqui, nextflow, presta atenção. Vão ter arquivos começando com chunk e underline. Beleza. Depois eu tenho uma segunda etapa. Não necessariamente depois, apenas aqui a ordem que está descrito. Porque a ordem de fato, como vai ser chamado, já vamos ver como funciona. O próximo processo que eu escrevi é o convert to upper. Converta para maiúscula. Ele vai receber um arquivo, que a gente sabe que esse split, ele cria um arquivo, né? A saída é um arquivo desse processo anterior. Ele vai receber um arquivo, que eu vou chamar de Y. Entendeu o que é? Eu vou chamar de Y. E a saída é o que a gente chama de stdout, que é o standard output. A saída é a saída padrão, que geralmente é a tela, ou um arquivo de log, certo? Então, o que vai fazer esse processo de fato? Vamos para o bloco de script. Ele vai usar o programa cat do Linux, que ele pega o conteúdo de um arquivo. Eu falei que esse Y é um arquivo. Então, o cifrão pega o conteúdo desse arquivo. E eu vou usar esse programinha do Linux, tr, para converter letras do alfabeto, que são em minúscula, para letras do alfabeto em maiúscula. E aí chegamos no bloco mais importante, que é o de workflow. Então, o bloco de workflow é aqui que diz a lógica, a ordem, como, quando e como cada processo será chamado. Eu falo que a primeira coisa que vai ser chamada é o split letters, o primeiro processo que a gente viu para separar as letras e salvar esses pedaços em arquivos. Ele vai receber esse canal, que a gente criou lá em cima. E eu vou salvar o canal de saída desse processo, que eram arquivos, num variável chamado letters underlines ch. Depois, eu vou chamar o processo convert to A, para quem a gente viu, com a saída daquele processo anterior, que são os arquivos. Eu vou usar aqui esse flatten, que ele é um operador de canais do Nextflow, certo? Ele faz alguma coisa com um canal de comunicação do Nextflow. Então, aqui ele deixa ele flat, plano, ele planifica, em vez de eu ter... Deixa eu ver como é que fica daqui a pouquinho. Vamos procurar o guardo no bolso essa ideia. Ele planifica, mas vamos lá. E vou salvar aqui, e aí eu vou chamar esse canal de saída, do processo anterior, e vou usar o operador view, que é um operador de canal, que ele imprime na tela os elementos, cada emissão daquele canal, certo? Então, bora fazer isso aqui. Vamos criar aqui esse arquivo hello.nf, vou digitando aqui embaixo, code, para abrir essa janela, certo? E chegar aqui, de fato, ele prontinho, como a gente tinha visto aqui. deixa eu separar aqui a tela. Não, vai ficar sem mudança, porque é melhor. Beleza. Está aqui, bonitinho. Vamos rodar. Então, bora executar isso aqui. Vou dar o Nextflow, run, para executar a spec line, hello.nf. Então, a primeira coisa que aparece aqui, ele mostra, em toda a execução do Nextflow, ele mostra a versão do Nextflow, que a gente já sabe, que é 22.04.5, e vai mostrar o nome do script que a gente está executando, que é o hello.nf. Ele dá um nome aleatório para essa execução, que é baseado em um adjetivo e o nome de um cientista famoso, ou famosa. Aqui é o Berserk Platon. Ele diz a versão da linguagem do Nextflow, que por padrão hoje é a segunda, é a DSL2. E ele gera um código de revisão, que é tipo um CPF desse script. Se você rodar isso mil vezes, não vai mudar. Mas se você mudar alguma coisa no script, ele vai dar um novo número para identificar aquele script, certo? Ele fala onde é o ambiente de execução. Aqui é no computador local, eu não falei nada. E ele calcula que deve ter aí coisa de três tarefas. O split letters é apenas uma tarefa, o processo foi executado uma vez, ele recebe uma frase, divide em arquivos. Acabou. Já o convertor upper, não, ele vai receber arquivos. Como a gente colocou o hello world, são doze caracteres e separou em dois arquivos de seis, o convertor app vai receber dois arquivos. Aquele chunk, ah, chunk é B. Então, por isso que aqui eu tenho dois. São duas tarefas do processo convertor app. Então, são três tarefas no total. E a saída é o hello world, certo? O hello ficou em um, o world foi outro arquivo e teve o uppercase, para ficar em maiúsculo, né? Ficou isso aqui. Uma coisa interessante é que o next row, ele cria um diretório chamado work na tua área de execução, onde você executou o split e ele é criado. E dentro dele, você consegue ver todos os arquivos intermediários e finais do teu upline. Quando está executando aqui, você viu, antes de cada etapa, de cada processo, tem um valorzinho, ae barra 65. Dentro dessa pasta work, eu posso ver aqui, ae dentro 65, doendo tudo mais, e está aqui o chunk A e chunk AB. que, de fato, nesse primeiro processo, que ele pega a string hello world, a frase, ele se separa em dois arquivos. Está aqui, com dois arquivos. Já nesse outro processo aqui, como ele tem duas etapas, por padrão, o next row fica limpando, até ele desenhando, para você ver no papo sucinta. Mas eu posso muito bem rodar com o parâmetro ansilog false, mais uma vez, um traço é parâmetro next row, no pipeline, false, para que eu quero ver cada tarefa em uma linha separada. para eu conseguir ver esses hashes, de diretório de cada uma delas. Aqui ele mostrou, 8987, 1F. Então, viram que o converter up tem duas vezes. Eu dei aquele tree work de novo, eu posso ver aqui, esse 1F9876. Então, 1F9876, está aqui, a saída desse converter up, esse chunk AB vai estar em maiúscula, certo? Uma coisa legal, é que eu posso muito bem executar isso aqui, já com o traço, resume, dizendo, executa o seu pipeline, mas o que já foi calculado, eu não quero que recalcule, vá fazendo tudo com o cache possível. E aqui, como a gente já executou o pipeline completo, não vai ter nada sendo computado, ele vai usar tudo do cache, que vai aparecer, inclusive, aqui, como vocês podem ver, processo cache, certo? Fica mais bonitinho quando eu não uso o ansilog, que ele dá um Vzinho ou um Xzinho, dependendo do que vai acontecer, certo? Então, aqui, vamos lá, ficou um Vzinho aqui, o cache, um aqui, os dois foram cache, se eu estou fazendo uma análise, um teste, com 50 amostras, deu certo? Agora, eu quero para valer, com mil amostras, vai aparecer mil tarefas, mais 50 foram cache, foi da primeira execução, certo? Então, o que eu posso fazer agora é aproveitar aqui, traço, traço, greeting, é assim, no parâmetro aqui, em vez de ser hello world, eu vou lá, olá, meu mundo Brasil, não vai ter nada cache, porque desde o começo tudo vai mudar, né? A primeira string já é diferente, então, tanto o split less como os outros, eles vão ser diferentes. Agora, em vez de duas tarefas do converto app, nós temos quatro, porque foram quatro arquivos, porque nós temos mais de 18, né? Caracteres. Então, aqui ficou, olá, meu, olá, meu mundo Brasil, que eu coloquei. Vocês devem ter visto nesse primeiro exemplo como nesse segundo, que a horda, então, é um pouco maluca. Então, aqui vem esse hello world, ficou o world hello, e aqui ficou do Brasil, olá, M, eu, por que isso? Como vocês viram naquela imagem, o next flow, ele paraleliza, e dá para os tempos para a gente executar aquelas tarefas independentes, certo? Então, pode ser que a segunda parte termine primeiro. Então, vai inverter essa ordem. Então, tem essa garantia que você colocou os elementos no canal, eles vão ser executados em ordem, uma fila, afinal de contas, mas enquanto estão sendo executados no paralelo, não tem nenhuma garantia que o primeiro vai terminar, que é de fato, o meu país é uma corrida, se eu sair primeiro, mas a pessoa que sai o segundo corre muito mais rápido que eu, por mais que ela tenha e sai o segundo, ela vai chegar primeiro. Então, não tem essa garantia de ordem no canal de saída. Existem modos de se trabalhar isso e vamos ver um pouquinho mais na frente em outras seções, mas fiquem cientes disso, que não é essa garantia, essa ordem. eu posso ficar executando várias vezes aqui e a ordem vai mudar. Vamos ver se a gente encontra aqui um hello world em ordem. World hello, vamos ver de novo aqui. World hello, está me trolando aqui, não vai querer sair hello world. Ok, hello world, saiu. Como vocês podem ver, essa ordem varia de acordo com a execução. Tem como evitar isso? Tem, vamos ver depois. Belezinha? Esse flatting é interessante, vamos mostrar aqui o que aconteceria se a gente não colocasse o flatting, como eu falei, ele é um operador que planifica o canal. vamos ver aqui, vou rodar o hello novo. Então eu vou ter uma emissão, esperar ele sair, que é um canal com esses dois elementos em uma linha só. Geralmente, não é isso que a gente quer. Geralmente, eu tenho dois elementos no canal, eu quero que ele separe um elemento com dois itens, vamos dizer assim, o canal tem elementos, esses elementos podem ter itens dentro deles. Então, se eu tenho um canal com um elemento que tem dois itens, mas eu quero que esses itens virem elementos, não fiquem agrupados, fiquem planificados, eu uso o flatting aqui nesse canal. E aí agora, eu vou ter o hello e o world, certo? Vou passar para o próximo processo, se fosse o caso, um e depois o outro. Beleza, isso aqui ficou claro. Então, esses arquivos que a gente está falando, eles estão na pasta do Nift Training, que é a pasta que você é colocada assim que entra nesse Gitpod, certo? Então, eu falei tudo isso, beleza, usei o resumo, para fazer uma coisa diferente agora. Então, eu vou abrir de novo aqui esse hello.nf, mas em vez de fazer essa questão de aumentar, diminuir o maior, eu quero fazer outra coisa, eu quero inverter. Então, mais uma vez, isso aqui, não é o Nextflow, isso aqui são programas no Linux. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, Olá Mundo, é com Olá Mundo, aqui, se eu colocar have Olá Mundo, o que ele vai fazer? Ah, porque tem que ser um arquivo, né? Beleza. Enfim, eu quero dizer, esse have é um programa, eu posso dar um main have aqui, certo? E ele vai dizer o que ele faz. Então, aqui ele fala, reverta a ordem de linhas em um arquivo, enfim. Então, vamos fazer isso aqui, eu vou inventar aquele tr, vou colocar maiúsculo minúsculo, eu vou usar o have que eu quero inverter. Então, eu posso vir agora, rodando o nextflow, run, hello.nf, eu vou dar um resumo, e a primeira etapa, que é o split level, separar em arquivos, ele vai estar cached, porque eu vou colocar o hello.nf, padrão, mas o segundo não, porque agora ele não é mais o tr, eu vou ter minúsculo, maiúsculo, ele agora é reverter a ordem dos caracteres, então a primeira, de fato, aqui é o cache, já a outra não, não terminou o cache, porque de fato a gente mudou. Então, ao invés de ficar hello world, em maiúsculo ficou, hello world, do jeito que estava, minúsculo, revertida. Então, mais um exemplo usando o resume aqui, certo? A gente abriu, enquanto bem, com o parâmetro de pipeline, com o greeting, aqui tem apenas uma visão, certo? Com um tag, com um grafo acíclico direcionado, de como isso funciona. Eu tenho um input que é uma variável, eu coloquei aqui no canal, passei com o processo, eu nem precisar colocar em um canal, porque na verdade, tem vários momentos que automaticamente o next row cria um canal, você tem um canal e aplica um operador nele, e o seu operador vai criar um novo canal com aquela operação de o que em cima de cada elemento. Quando eu passo uma variável normal, um string, para um processo, automaticamente, antes de chegar no processo, o next row converte ele em um canal. Então, tem essas conversões implícitas, digamos assim. Aqui vai ter uma entrada, a tarefa é essa, aqui tem um canal de saída, que foram dois arquivos, antes era só um string, como a gente virou dois arquivos, vai converter para o maiúsculo, que é a saída, então é uma imagem bastante carregada, depois abram e vejam com calma cada pedacinho, certo? Para entender como no final sai o hello world, certo? Então, agora encerramos a parte do capítulo de introdução e vamos para o pipeline simples, a prova de conceito de pipeline com a Nasek. uma avaliação assim. e vamos para Eita, estava no multimicrofone. Ah, meu Deus. Então, aqui, o pipeline de RNA-Seq. Quem não é dado informática, não tem problema. Vai conseguir acompanhar, certo? Quem é dado informática, vai ter mais uma sensação, a bigger picture, né? O que está acontecendo ali por trás, o contexto. Mas, tranquilamente, vai conseguir acompanhar isso aqui, certo? O pipeline de RNA-Seq é para trabalhar com o tipo de dado e transcrição, certo? E é um pipeline aqui que, embora ele tenha boa parte das etapas necessárias, ele é bastante simples comparado com os pipelines, como por exemplo o NF-Core RNA-Seq, né? O pipeline do projeto NF-Core para esses dados. Aqui, esse pipeline que a gente vai criar hoje, ele tem quatro etapas. Ele cria um arquivo de índice de transcriptoma, que é um arquivo com dados transcriptômicos, certo? De transcrição de gene, certo? Vai criar um índice para que outros programas possam utilizar isso aí para fazer um tipo de alinhamento. Não se preocupa com alinhamento, apenas tendo em consideração que é uma etapa desse pipeline, certo? Ele vai realizar um controle de qualidade dessas amostras, certo? E vai realizar uma quantificação, a quantidade de expressão, certo? De cada oxigênio que tem nas nossas amostras, se nós vamos acessar. E, no final, ele cria um relatório com o programa MOLQC, com várias informações sobre esses dados, análises e assim por diante. nós temos uma sete arquivos, vários arquivos, certo? De um a sete, onde vamos pouco a pouco construindo a timeline, cada script ele controla um pouco esse mudão anterior, e ao final vai conseguir fazer todos esses quatro passos que a gente está falando aqui, certo? Então, por exemplo, o primeiro script, então bora até abrir aquele aqui, script1.nf. Ops, ok, .f. script1.nf, ele está controlando vocês aí no Gitpod, ele basicamente faz o que a gente já viu, que é criar o valor padrão de alguns parâmetros de dinheiro de comando, que é o reads, que são as nossas amostras, vamos ler as leituras, né? O arquivo de transcriptoma, que é um transcriptoma de referência, é um arquivo que vamos utilizar na análise aqui, o diretório, onde o MOLQC vai salvar os dados do relatório, e ele vai imprimir na tela apenas quais são os arquivos, certo? E aqui o que a gente está fazendo é pegar todos os arquivos, começando com o gut, underline, tenha um ou dois .fq. Esse aqui é um globing, a gente fala do Linux, era o terminal, que ele vai completar com um ou dois, o que tiver, certo? Então, se a gente rodar esse script1 aqui, nós vamos ter, basicamente imprimir esse reads aqui, certo? Que é essa expressão que a gente colocou, por hora é só isso, só a expressão, certo? Como a gente já viu também, eu posso muito bem, eu posso muito bem modificar essas reads com o traço traço reads, é para substituir de gut para lang aqui. Beleza, eu podia falar qualquer coisa que ele vier imprimir na tela, porque é só isso que esse script1 faz, que ele é muito simples. Nessa sessão, mas não somente nela, a gente tem várias etapas de exercício, então aqui ele pede, ó, modifica o script1, que a gente abriu, né? Modifica esse script, adicionando o quarto parâmetro, além desses três que a gente já tem aqui, ó, adicione um quarto, chamado outdir, que ele vai ser onde os resultados desse pipeline serão salvos, né? Não é usar os relatórios, os arquivos de resultados que você considera importantes desse pipeline, eles vão ser salvos, não naquela pasta work, com aqueles hashes escondidos, de isolamento de tarefa, num driveiro bonitinho organizado que você quer. Então, para fazer isso, você tem que dizer onde é, e aqui que entra esse exercício, cria um quarto parâmetro para salvar esses arquivos. Então, seguindo esse exemplo desses três aqui. Então, quem quiser, pausa o vídeo agora, tenta fazer, vê se consegue, e daqui a pouquinho, volta, despausa, e vê o resultado, para ver se deu certo. Vou esperar aqui alguns segundos. Você voltou agora, despausou, clicando em resultado, a gente vê que é muito simples, na verdade. Você dá um parâmetro ponto, outdir, que é o nome que a gente quer, e qualquer nome de pasta, eu vou dizer que não, eu quero uma pasta no ambiente, no diretório atual, chamada results, e dentro, eu quero desportar a minha análise. Então, é muito simples. Um outro exercício é modificar esse script, vai imprimir não só os reads que tem colocado aquele print lá, eu quero imprimir todos os parâmetros, para que toda pessoa que execute pipeline, ela saiba quais são os parâmetros configurados, mas eu quero utilizar o log.inf, ele permite que eu não só imprime na tela, mas também no arquivo de log. Então, tem um exemplo que você pode clicar aqui para ver, em outra janela, mas está aqui, basicamente, o que você teria que fazer, né? Usar log.inf, e aqui, no Nextflow, a gente utiliza três das quadras duplas para ter um string, perdão, de muito para as escolinhas. Então, eu coloquei um bonitinho aqui, RNSec, pipeline, espacoszinhos iguais, espaçamento. Esse strip dente, por mais que eu tenha esse empurrão para o lado, eu não quero que isso apareça na tela do computador. Então, eu uso essa função de strip dente para ele puxar e encostar na parede do terminal, certo? Nessa primeira subseção, você aprendeu, basicamente, como definir parâmetros, esse escrito pipeline. Como atribuir parâmetros com linha de comandos, eu uso traço, traço, beleza? O uso do cifrão, mas também o cifrão, como a gente está vendo aqui, com o colchete, para você acessar o conteúdo de variáveis. Então, por hora, não está muito claro isso, mas quando você tem esses pontos, é onde vai fazer diferença usar o colchete ou sem colchete. Se utilizar só com o cifrão var.reads, ele pode estar chamando uma função. Então, tem situações que você vai precisar utilizar o cifrão com colchete, perdão, com chaves, com chaves ou sem chaves. Podemos falar mais um pouquinho disso depois. Por hora, apenas saibam que tem esses dois modos de acessar uma variável. Então, eu aprendi a utilizar o log.info, que eu estou imprimindo na tela, como para salvar nos arquivos de log do pipeline. A gente vai ver aqui de novo o tree, o work. Esse tree é um comum muito legal do Linux, porque ele mostra todos os diretores de arquivos dentro da minha pasta. Aqui eu tenho a do work, né? Então, eu posso vir, por exemplo, aqui, ó, no work, E9, D905. Bora entrar nessa pasta. E aqui, na verdade, se eu colocar um ls-lh, quero ver arquivos ocultos também, tem muita coisa aí dentro. Então, eu posso ver esse comando .log, que vai ter o log, que sobre o hello world, ele tem mais coisas. Esse aqui é o primeiro exemplo que a gente fez, né? Eu posso vir ver o .comando e .sh, que ele mostra exatamente o comando que foi executado. Então, quando você coloca variáveis no pipeline.exflow, nesse arquivo .comando .sh, as variáveis vão ser substituídas. Aqui vocês podem ver que não é mais o y, né, que é o nome do arquivo. Ele tem já o nome expandido. Então, quando tem algum erro acontecendo no pipeline, o modo de debugar, de investigar o que está acontecendo, é justamente vir nesse .comando .sh e ver se o comando final é exatamente o que você quer, com todas as variáveis substituídas, certo? Não vale a pena investigar esse arquivo. E tem vários outros, como o comando .out, que é de fato que vai ser impresso na saída. Você tem o comando .run, que ele vai ter um problema bastante grande, que é aqui que está a mágica de fazer funcionar em qualquer lugar, certo? Com o container, sem o container. O Nexflow, ele cria todo esse arquivo de wrapper que a gente fala, com o teu .comando .sh, né? Esse .comando .run. Eu posso ter um .comando .ware, mas eu, se teve algum aqui, não tem, então não tem nada. Então, são vários arquivos que lhe ajudam a entender cada tarefa. E lembre, nem cada processo, cada tarefa tem um diretório com tudo sobre ela ali dentro. Então, isso facilita que você possa investigar, repetir, executar aquilo ali, certo? Então, vamos voltar para a nossa pasta inicial. Então, essa aqui é a primeira subseçãozinha, digamos assim, né? Então, vamos lá começar, de fato, a fazer o nosso pipeline, né? Então, eu quero um primeiro processo, que ele vai criar o nosso arquivo de índice do transcriptoma. Então, eu vou chamar aqui esse processo de índex, eu dou o nome que eu quiser, tenho o nome de índex aqui. Ele tem um bloco de input, vai receber um arquivo, né? Então, esse, o que a gente chama aqui é de qualificador da variável. Então, eu estou falando que essa variável, que eu não sei o que está vindo, o nome, eu vou chamar de transcriptoma. Transcriptoma. Dentro desse processo, se eu quiser me referir a ela, eu vou chamar de transcriptoma. E o qualificador é um path, beleza? A saída vai ser também um path, vai ser um arquivo, no caso de uma pasta. Mas eu vou dizendo que o nome dessa pasta é Salmon Undermine Index. Beleza. E o bloco de script, que é o que essa etapa de fato faz, ele vai chamar o programa Salmon, com o parâmetro dele, o comando do Salmon Index. ele vai passar um número de CPUs. Aqui, sempre que você utilizar o CiproTask, ele vai pegar variáveis do NextFlow para aquela tarefa. Aqui ele vai pegar o número de CPUs que o NextFlow está solicitando para essa tarefa. Se você não falar nada, ele vai dizer um, que é o padrão. Então, um núcleo lógico do teu processador para essa tarefa. Eu vou substituir esse transcriptoma, que é uma variável, né? No que eu recebi, que é onde está o arquivo para os que dão em referência. E vou dizer que eu quero salvar isso aqui numa pasta chamada Salmon Undermine Index. E é assim que eu sei e coloquei aqui que a saída dessa etapa, do pipeline, desse processo, vai ser uma pasta chamada Salmon Undermine Index. É assim que o NextFlow sabe se algo deu errado. Você falou que vai sair com esse nome e não saiu, ou falou que até não teve, é aqui que vai pegar errado. É assim que você instrua o NextFlow a saber o que ele espera entrar e sair de cada processo. E aí, claro, só descrever ali o processo não diz nada. Eu tenho que dar a lógica do pipeline no que é que seja chamado. Então, eu vou criar um bloco workflow e vou escrever isso aqui. Que é o quê? Chamar o processo index com esse valor, que é o parâmetro que a gente já viu onde está o transferidor de referência. E vou salvar isso aqui no canal Index.nlnch.ch. Isso aqui é o script 2. Então, pode saber que é o script 2. Vou deixar aqui um. Como eu falei, vai construir em cima do outro. Isso tudo aqui é o que a gente fez no script 1. Os parâmetros, o login info. Agora, no 2, adicionamos isso aqui. Certo? Então, eu posso rodar aqui NextFlow, run script 2.nf. Então, ele vai... Eu já coloquei aqui, ó. Já veio por padrão que o arquivo de transcriptão ele está na pasta que a gente está dentro de data, pgal, .fa. Então, beleza. Ele conseguiu pegar isso, que for rodar o Salmon e aí deu uma erra aqui, ó. Nossa, é, ó. Comando não encontrado, né? Comando not found. Por quê? A gente não tem o Salmon instalado nesse computador. Então, vai vir lá o Nintendo executar, mas a gente não tem o Salmon instalado e ele não conseguiu. Então, o que ele vai fazer? Tem que instalar o Salmon, por exemplo, uma coisa desse tipo, certo? Uma coisa legal é a gente pode muito bem utilizar uma imagem de contêiner do Docker que já tem tudo que a gente precisa instalado e apenas falar NextFlow. Beleza. Eu sei que não tem Salmon nesse computador, mas usa essa imagem do Docker, certo? Então, eu posso agora vir aqui, né? Eu tenho que colocar NextFlow, Run, 2, com o Docker e vou falar, ó, usa essa imagem do Docker. Então, o Docker Hub que é um serviço de hospedagem de imagem do Docker. Como o Docker Hub é o padrão, eu não precisei colocar nada. Eu apenas falei que na conta do NextFlow tem uma imagem chamada RNSEC para a CNF. Vou dar um Enter. Nessa máquina do GitPod tem um Docker instalado, mas ele vai por debaixo dos panos baixar a imagem, rodar o NextFlow e quando for rodar essa tarefa, ele vai criar um contêiner dessa imagem, rodar a tarefa dentro e como dentro tem um Salmon vai dar certo. De fato, aqui, ó, tracinho, 100%, 1 de 1, funcionou. Em vez de ficar sempre, né, executando com esse comando withDocker, NextFlow.RMS7, eu posso fazer uma coisa melhor. Eu posso criar um arquivo chamado NextFlow.Config que é o arquivo base de configuração do NextFlow que ele já de fato existe aqui e eu posso falar, ó, eu quero que o Docker por padrão ele seja ativado para não ficar tendo que digitar assim withDocker e além disso, eu já coloco aqui, ó, process.container para todos os processos, para todas as etapas do pipeline, eu quero que você utilize o container, que no caso aqui é Docker, né, porque eu coloquei Docker Enable, que é o NextFlow.RMS7. Então, agora, tendo salvo isso aqui, o NextFlow.Config, eu vou rodar como antes, sem falar nada de Docker e vai funcionar, porque no NextFlow.Config, que é o arquivo de configuração padrão, eu falo que é para usar Docker e é para usar sempre essa imagem do Docker. Então, vamos ver se vai dar certo e deu certo. A partir de agora, eu vou começar a acrescentar aqui o resumo perdão, para ele ir aproveitando o cache e ficar demorando muito tempo para a gente, certo? Então, aqui vai estar, esse detalhe vai estar em cache, belezinha, não vai ter que reexecutar. Beleza, cache. Vamos pôr o dois aqui. Então, é isso que esse dois faz. Beleza, é um exercício que ele fala aqui, que é você, como vocês viram aqui, ele terminou, mas não mostrou nada, né? Então, o exercício é, bora lá, já que no final, a gente salvou, vamos abrir aqui, com o script 2, como a gente salvou a saída desse processo index em um canal chamado index.nlsh, que tal a gente usar o operador view para imprimir na tela o conteúdo? Então, quem quiser pausar o vídeo, pausa aí. E voltando agora, a solução é muito simples, é só adicionar um view ao final. Então, vamos ver como é que é a saída, para quem não quis pausar, é só acrescentar uma linha aqui, index, né? Vou adicionar um ponto view desse operador, vou executar esse pipeline. o processo não mudou, então, ele dá o cache, está no cache, mas ele vai imprimir agora o conteúdo do canal, que é, dentro da pasta work, f0, bd, sumo index. Eu posso muito bem dar um ls aqui e ver o que tem dentro, tem vários arquivos aí dentro, certo? Então, o conteúdo do meu canal, ele é um caminho, e dentro desse caminho eu tenho os vários arquivos dentro da pasta work, certo? Um outro exercício, a gente viu que ele pega o teste, que ele pega a diretriz CPUs desse processo, digamos que eu quero usar número de CPUs, digamos que eu quero utilizar duas CPUs lógicas e não apenas uma. Então, eu vou vir aqui, no comecinho do meu processo e usar a diretriz CPUs, por padrão, já está um, mesmo que você não tenha colocado nada, eu vou colocar dois. Vou vir aqui, rodar o meu script 2, ele vai rodar, não está mais em cache, porque eu mudei a diretiva, eu mudei o script, então ele vai rodar de novo, não foi cache, mas o legal é que eu posso vir agora aqui, code.work.3b, aquele é o CPF da etapa, bde.com, embora não é o comando .sh, que é o comando que de fato é rodado, então vocês viram que o comando aqui, é salmon index 13, o número de CPUs, como é que ficou? 2, então é assim que você controla esse tipo de coisa, certo? Beleza, esse aqui é o segundo exercício, de fato, é o que foi feito aqui, então esse bônus aqui que é usar esse comando click, a gente já está usando bastante, para ver a distribuição do nosso diretório, aqui dentro do Salmo ainda, que tem tudo isso aqui. Beleza, então um resumo dessa subsessão, a gente aprendeu como definir um processo do Nextflow, certo? como essas entradas do processo são declaradas, mas saídas são declaradas, como imprimir o conteúdo de um canal, que a gente viu que era um caminho, e como acessar o número de CPUs disponíveis para aquela tarefa. Então é interessante isso, não é um processo, porque eu posso ter um processo que vai trabalhar com 10 arquivos, alguns arquivos vão ser mais simples e trabalhar outros mais complexos, então eu posso ter, quando o arquivo for muito grande, os 10 CPUs, 100 CPUs, quando o arquivo é pequeno, use apenas uma. Por que é importante falar isso? Porque se você colocar um número de CPUs pequeno, vai demorar mais do que o necessário. E se você colocar um número de CPUs muito grande, colocar 100, para sempre dar certo, imagina o poder computacional que você está travando na sua máquina, e que outras pessoas não podem utilizar, como um cluster compartilhado, por exemplo, se for uma nuvem, a quantidade de dinheiro que você está gastando, isso é para garantir que sempre vai dar certo. É muito melhor fazer diferente. Aqui, quando é fácil, usa isso, quando é difícil, usa isso. Então, aquela tarefa, ela é criada artesanalmente para o que de fato ela precisa. Isso também pode ser de forma dinâmica, se você puder interagir, mas vamos deixar para um pouco mais para frente. Só saibam que é possível fazer isso, certo? Vamos para a próxima sessão agora, a próxima subsessão, né? Então, esse próximo processo, ele vai coletar arquivos de leitura, os vídeos que a gente fala em informática, por pares. Porque, geralmente, em alguns casos, eu vou ter um arquivo, eu vou ter uma amostra, por exemplo, que ela tem dois arquivos para cada amostra. Então, eu tenho pares de arquivos por amostra. o NextFlow, ele meio que traz isso um funcional interessante para isso, certo? Então, vamos abrir agora o script 3, que como já vimos anteriormente, é o 1, o 2, e vai se acrescentando. Aqui ele não tem um decorrer do 2 para você focar no que ele faz de diferente, certo? Mas eles vão sempre agregando um ao outro. Então, o params reads, a gente já viu que é isso aqui, eu já falei que é um globe, então quando o NextFlow for interpretar isso aqui, ele vai pegar esse arquivo começando com gud underline, seja um ou dois, .fq, então para executar agora aqui, o NextFlow, run, script 3.nf, traço resumo sempre para poupar, para a computação que já poupada, ele vai, não vai mostrar esse string aqui com esse colchete, ele vai de fato expandir isso aí para os arquivos que existem nesse diretório. Se ele vir aqui em explorar, e vir aqui em data, ggal, tem vários arquivos como vocês podem ver aqui, certo? então aqui, ele salvou nesse canal readpears.ch, beleza, mas eu quero ver o que tem dentro, então vamos adicionar isso aqui, vamos adicionar, clicando aqui, ao final, eu quero ver o conteúdo desse canal, certo? ao fazermos isso, vamos ver, ele já mostrou aqui na verdade, né? Perdão, ele vai pegar essa fábrica de canal que a gente fala, o from file pairs, channel.from file pairs, ele vai pegar o nome, sem extensão, o nome do arquivo que é o gut, que vai ser o primeiro elemento do nosso elemento, o primeiro item vai ser o nome, e o segundo item é uma lista de arquivos, isso aqui são pares, né? É o caminho completo para o gut 1 e para o gut 2. Para quem não é bioinformático, isso pode parecer estranho, mas saiba que é muito comum isso em bioinformática, certo? Você tem esses pares de arquivos para uma amostra. Aqui eu posso dar um reads diferente, a gente já aprendeu a trabalhar com argumentos, linha de comando, parâmetros, pipeline, em vez de ser um gut aqui, eu vou ter um asterisco, eu quero o quê? Qualquer nome que tenha seguido por um underline 1 ou 2 ponto fq. E agora ele vai mostrar vários arquivos que é o que a gente viu aqui, né? No explorador tem gut, liver, lung, certo? Vamos lá, o que será vai acontecer agora? Gut, os dois arquivos, liver, os dois arquivos, lung, os dois arquivos. Três elementos no canal, né? O primeiro elemento com um item, dois itens, o segundo item é uma lista de dois itens, o segundo elemento, um item, uma lista com dois itens, e assim por diante, certo? No exercício aqui, tem gente que prefere em vez de ficar usando esse igual, aqui, canal igual, fazer diferente, fazer assim, eu quero um canal de par de arquivos, vindo daqui, salvo, né? Eu quero setar o nome desse canal assim, funcionando do mesmo jeito, certo? Não é só questão de prática, eu particularmente prefiro utilizar o set, eu acho que fica, eu até gosto até de identar, entendeu? Ficar expandindo assim, para ficar bem claro que é cada etapa, vai ser um canal de par de arquivos, no final se chama isso, eu gosto muito de organizar assim, certo? Um outro exercício aqui que ele fala é você utilizar a opção check if exists nesse método from file pairs, então, sempre que vocês quiserem, vocês podem ir no site que é docs.nexflow, e aqui vai ter várias opções, eu venho aqui em channels, channel factory, então eu venho aqui from file pairs, que a gente está brincando aqui, beleza, tem várias opções aqui, eu posso ter as opções de pegar cada uma delas e ficar brincando, se existe, se não existe o arquivo, e assim por diante, certo? Beleza, então, quem quer tentar, pausa em segundinhos o vídeo, e vamos para a resposta. Então aqui, basicamente, dentro do from file pairs, eu apenas, dou uma vírgula, coloco a opção que eu quero, que é o check if exists, e tchuu. Isso significa o quê? Se ele não encontrar nenhum arquivo com aquele formato, começando com isso, tem um ou dois, e vai dar um erro de arquivo encontrado. Se você não falar isso, ele apenas não avisa nada, ele põe um canal vazio, mas ele não avisa nada. Então às vezes é bom você colocar essa opção para ele encerrar o pipeline e falar, ó, não tem nenhum arquivo com essa expressão que você colocou. Então nessa sucessão, a gente aprendeu, basicamente, como usar o from file pairs, que é uma fábrica de canais, certo? É uma função que pega alguns valores e cria um canal com elementos para você encaminhar para os seus processos. A gente aprendeu como utilizar a opção check if exists, e a gente sabe agora que todas as fábricas de canais e operadores, que são funções que agem em cima dos canais, eles têm opções, vários deles, então você pode dar a documentação e checar essas opções, certo? E aprendemos como utilizar o operador set, que ele basicamente dá um nome. Assim como o operador view, ele visualiza os elementos, o set dá um nome, o pleta, ele planifica, tem vários operadores que a gente quer conhecer, certo? Pouco a pouco estamos conhecendo um a um. E como eu já falei, ah, Marcelo, eu não estou decorando, é muito nome, é operador canal, calma, porque o objetivo da sessão de hoje não é esse, é vocês verem a coisa funcionando e sabendo o que pode acontecer nas próximas sessões, vamos com mais calma entender exatamente o que é operador, quais são os pagamentos, vamos ter uma página para a próxima aquela que eu mostrei agora da documentação oficial sobre cada uma das opções bem mais calma, bem mais aprofundado, então não se aperreie agora que realmente agora o motivo do momento não é agora de entender profundamente isso, é de saber mais ou menos o que é um operador, mais ou menos o que é um canal, mais ou menos o que é um processo, ver isso junto funcionando, prático, para vocês se empolgarem e depois que eu venho na parte de teoria, não ficar perdido porque já viram essa parte prática, certo? a declaração de canal, quando você cria o canal, ele geralmente é feito no bloco de workflow, mas pode ser feito também em qualquer outro canto, agora ele tem que ser feito antes da chamada do processo, dentro do bloco de workflow, que vai utilizar aquele canal, isso é fundamental, tem que ser antes, mas se é lá em cima, dentro do bloco de workflow, isso não tem nenhum pedimento, certo? essa próxima etapa, esse próximo processo do nosso pipeline, é o de quantificação da expressão, então beleza, eu tenho um arquivo transcripto de referência, aquele arquivinho que a gente faz como parâmetro, eu tenho minhas amostras, eu vou identificar o que tem nessas amostras de acordo com essa referência e sabendo o que elas são, o que eu quero quantificar quantas elas são, cada um desses genes transcritos, certo? Então bora abrir agora o script4.nf, então agora já é um script que tem um bem mais encorpado, tem toda aquela parte de parâmetros iniciais que a gente fez, ele imprime na tela várias informações, ele tem o primeiro processo de índex que gera o índice com o Salmon, beleza, ele tem aqui a parte de quantificação, show de bola, certo? Que a gente vai fazer agora e o workflow criando o canal, chamando o índice, chamando a quantificação, dando a ele a entrada que foi a saída do índice. Olhadinha rápida aqui em quantificação, é um pouco mais complicado agora, por quê? Porque, primeiro, eu estou passando aqui a pasta Salmon Index, que foi a saída do meu processo de índice, certo? E eu vou receber também agora uma tupla, é um elemento com múltiplos itens. Essa tupla, ela tem, como primeiro item do elemento, o nome da amostra, aquele gut, liver, lung, que a gente tinha visto, e ele tem uma lista de arquivos que são nossos pares de arquivos que a gente viu, gut1, gut1, gut2, liver1, liver2, lung1, lung2, esse é o adiante, certo? Então, uma tupla de dois elementos, que o primeiro é um valor, que é o nome, gut, liver, lung, e o segundo é o path, são arquivos, certo? E a saída vai ser uma pasta, e o nome vai ser sampleID, vai ter um cifrão aqui, e as tuplas para expandir isso aí. Por que o cifrão? Por que o sampleID? Se eu quero que tenha uma pasta chamada gut, com os arquivos de gut, uma pasta chamada liver, com os arquivos de liver, e uma pasta chamada lung, com os arquivos de lung, certo? Porque o caso aqui é liver, é fígado, lung com mão, certo? São as amostras de tecido. E vou rodar o comando salmon, com a valor aqui de quant, o número de cifrão, vocês já viram, eu vou dar aqui o salmonindex, então só substituindo, aqui o reads, a gente sabe que é uma lista com dois arquivos, então reads zero, né? O primeiro arquivo, que é o gut1, e aqui reads1, começando de zero, eu usaria um, o gut1, o gut2, certo? Beleza? Eu vou salvar na pasta que eu chamei aqui de simple.id, gut, liver, lung, beleza, esse é o processo de quantificação. Então bora rodar aqui, next flow, sempre aqui embaixo no terminal, run, escrito de 4.nf, traço, resume. Marcel, mas o nome do escrito é sempre mudando, né? Lembre-se, tem o cpfzinho, que é o que tem no conteúdo dele. Então aqui, rodou, beleza, index, quantificação. show de bola. 1 de 1, 1 de 1, não tem problema, por quê? Porque por padrão aqui, eu falei gut, né? Então são apenas gut1 e gut2. Se eu colocar aqui, traço, traço reads, e eu passar assim, copiar aqui, em vez de gut, eu coloco aquele asterisco, então qualquer coisa, seguida em underline, com 1 ou com 2, com o tfq, agora vão ter três tarefas de quantificação, certo? index, ele só leva em consideração transmissão de referência, é um arquivo, uma tarefa. Já embaixo, não. Eu vou ter, agora, lever e lang. o que está errado aqui? Acho que ele tem o código pronto aqui, deixa eu ver aqui o exemplo lá. Opa! Qual a diferença que eu estava fazendo aqui? O que está fazendo aqui? O que está fazendo aqui? Ah, foi esse projeto dele aqui, esse barra. Então, eu retorno essa pasta dentro dela, então é data, aqui eu vou colocar um asterisco, e ele agora vai ter, além do Gantt, que é o padrão, o lever e o lang, certo? Vamos ver como é que vai acontecer. o index já foi executado, então vai dar o cache. E uma coisa legal aqui, aqui, 3 e 3, deu tudo certo, aqui no quantificação, ele fala aqui, cache 1. Por quê? Porque a gente tinha rodado com o Gantt, agora eu falei que eu rodei com tudo, com Gantt, lever e lang, mas ele falou, ah, eu já rodei com Gantt, aqui cache, ele só computou para 2, que é o lever e o lang, e já estava computado para o Gantt, certo? Então, aqui, a gente aprendeu essa parte de quantificação. Então, exemplo, mais uma vez, tem uma outra diretiva, além do CPU, do executor, que é nos slides, no conda, todos esses executores aí, essas diretivas, eu também tenho a diretiva de tag, que é muito legal, porque ela ajuda a adicionar alguma informação nesse output aqui. Então, dá um logo de execução mais legível. Então, vai dar aqui para o resultado, eu apenas acrescento aqui, essa tag, na de quantificação. Então, eu vou vir aqui na minha etapa de quantificação, diretiva sempre acima do bloco de input, então vai ter agora o Salmon on, e o sample ID, gut, lever, lang, então bora rodar isso de novo. Vocês vão ver que agora vai ficar um pouco mais legível a minha, meu log aqui, Salmon on lever. Ah, e o resto, vamos botar aqui, answer log false. Lembra que a gente usou no comecinho, para ver as linhas todas, não apenas por processo, mas por tarefa? Vamos ver agora. Ah, sim, mas por que isso ajuda? Ajuda por quê? Porque às vezes, eu poderia, antes, quando eu estava aqui sem nenhum tip tag, eu falava, beleza, essa pasta aqui, work, barra é nove, barra nove, três, nove, é de qual das tarefas? É do lang? É do lever? É do gut? Agora, eu sei direitinho, a do lever é a nove, três, nove, nove, a do lang é a sete, d, d, b, e a do gut é a b, b, seis. Só que imagine que um processo, um pipeline, um dezenas de processos, com milhares de tarefas, ia ficar mil coisas sujando a sua tela, por isso que por padrão, a gente utiliza uma linha para o processo, mas ficar não sei quem ainda ver. Tarefa, é só adicionar esse parâmetro aqui, traço, ansi, traço, log, espaço, false, certo? Vamos voltar aqui, um outro exercício, é adicionar a diretiva publish-dir, essa é uma diretiva muito interessante, é ela que salva o arquivo que você quer, não só no diretório de work, mas no diretório que você queira, aquele alt-dir, que lá no começo a gente criou, então aqui é muito simples também, é só colocar publish-dir, espaço, parâmetro, alt-dir, que é o diretório que a gente queria, certo? Então eu vou aqui em quantificação, pode ser em cima ou abaixo do tag, a diretiva apenas tem que ser acima de input, e o modo de cópia, eu quero que o arquivo que está naquele work, ele seja copiado com a pasta alt-dir, que a gente chamou de results, aqui em cima, isso aqui, results, não apenas um atalho, para ele ter copiado, então se eu executar agora, isso aqui de novo, eu vou abrir aqui, vai aparecer uma nova pasta aqui, quando eu executar isso aqui, chamado results, certo? tudo estava em cache, beleza, opa, apareceu aqui uma pasta nova, results, o que tem dentro dela? Lembra que eu falei, o sample ID aqui no quantification, o nome da pasta, então tem uma pasta gut, um dos arquivos de gut, um dos arquivos de gut, um dos arquivos de liver, lang, um dos de lang, então eu posso ter milhares de arquivos, outro para vir lá, mas no final, eu quero apenas salvar, a minha pasta de resultados, aquela outra etapa ali, é o que a gente fez aqui, certo? Recolher aqui mais uma vez, para a gente entender melhor, então essa etapa a gente aprendeu o quê? Como conectar, dois processos, a saída de um, indo para a entrada do outro, beleza, como retomar a execução, de um escrito, por um ano de etapas, que estão salvas em cache, com o traço, resgium, como usar a diretiva tag, para você colocar um descritivo na linha da tarefa, para você identificar, ah, essa é a pasta dessa tarefa, essa é a pasta de outra, melhora um pouco o teu login, e como utilizar a diretiva publicity, para armazenar os resultados, o seu interesse, em uma pasta específica, porque a pasta de Word, como vocês viram, ela começa a acumular muito lixo, muito arquivo intermediário, e uma hora isso pode até trazer problemas, porque vai ocupar boa parte do disco, do teu computador, do teu cluster de inscrição, da nuvem que se paga, para esse armazenamento, então aqui e ali, é normal você apagar, a pasta de Word, a pasta de trabalho, que o novo padrão é o Word, e aí o que importa, é o que temos a pasta de resultados, que aí tu colocou um publish gear, para salvar lá, certo? Então, bora agora, para uma das últimas etapas aqui, de controle de qualidade, tendo feito isso, peguei, alinhei, modifiquei, salvei o meu resultado, beleza, eu quero ver agora um pouco de qualidade, bora abrir agora, o script 5, como sempre, acumulando, agora tem um novo processo aqui, para o fastqc, ele também tem um tag, informação em qual amostra, ele está fazendo essa data de qualidade, ele vai receber, que nem anteriormente, a gente tinha uma dupla, que o primeiro elemento, o primeiro item, é o nome, gut, liver, lang, e o segundo são os arquivos, gut1, gut2, liver1, liver2, lang1, lang2, a saída vai ser, uma pasta, chamada fastqc, underline, o nome, gut, liver, lang, que está com o cifrão, underline logs, beleza, e o que ele vai fazer basicamente, aqui, já tem uma coisa legal, não é apenas um comando, tem duas linhas de comando, a primeira é criar uma pasta, que é a nossa saída aqui, e eu vou rodar o comando do fastqc, dizendo, salvo o resultado, dentro dessa pasta, e aqui no bloco de workflow, eu faço o que? Eu já fiz anteriormente, chamar o fastqc, com uma entrada, ele vai pegar esse canal que a gente teve aqui, certo? E vou salvar isso aqui no canal fastqc, ou não, SH. Como vocês podem ver aqui, o fastqc, ele não depende de nenhuma saída do quantification, ou seja, pode ser que o pipeline, acaba executando ele junto ao mesmo tempo, ou até o fastqc antes, depende, como não tem essa dependência, o Nector vai decidir isso na hora, mas a escolha que tenha uma boa performance, certo? Mas eles não dependem, então esse gráfico de dependência, ele é construído desse modo, sempre que um processo depender da saída de outro, ele só pode começar com esse outro de alguma saída, como fastqc não depende, quando ele puder, ele vai ser executado já, certo? Beleza, bora rodar, esse script 5, não, eu sempre vou dando o control L, que é para limpar a tela, certo? Acabou que ele vai limpar, depois que executou, vou ter que rodar de novo, eu acho. É como vocês podem ver, já estava no cache, o index, quantification, o novo aqui agora, deixa eu rodar de novo, você tem o control L, que você entendeu, eu limpei a tela. Vai estar em cache, aqueles primeiros, do index, quantification, mas aqui como eu estou rodando de novo, eu faço isso também, mas aqui ele já mostra, como sempre, como está com esse log true, ele não mostra a linha por tarefa, ele não mostra a linha por processo, e o último foi com gut, beleza, só com gut aqui, se eu der aquele reads, data, GGL, tudo, underline, ou um, ou dois, ponto FQ, aí ele vai ser agora, bem mais amostras, né? Para os primeiros dos processos, vai ser tudo cache, mas no último, ele só fez com gut, então vai ter dois, que não são cache aqui, isso vai perceber agora, não está em cache, opa, por que não pegou tudo aqui? Ops, eu botei, reas de, coloquei o nome errado aqui, é o índice, digitação, perdão pessoal, então para o quantification, as três estão em cache já, mas professa que o si não, então aqui, três em cache, um em cache, aqui só tinha um em cache, que era o gut, os outros dois, ele teve, e está fazendo ainda, não acabou, 33%, pronto, agora terminou, então um em cache, duas ele teve que computar, certo? E eu posso vir, ah, mas agora eu tenho que ter resultados, não tem nada de FastQC, porque eu não coloquei a minha diretiva de PublishDia, lá, se eu for aqui em script 5, só tem PublishDia, aqui no quantification, não tem PublishDia, aqui no FastQC, eu teria que fazer mais ou menos assim, para que ele também salvasse os resultados do FastQC, aqui dentro, certo? E de fato, vamos abrir aqui o Results, e abrir o Gut, por exemplo, quando eu rodar isso de novo, eu imagino que vai aparecer uma nova pasta desse Gut, que agora sim eu estou usando o PublishDia para falar, eu quero salvar os resultados desse processo, nessa pasta aqui, pronto, vai aparecer aqui, FastQC em GutLogs, FastQC em LeverLogs, FastQC, não é, não fica aqui dentro, fica aqui fora na verdade, GutLogs, LeverLogs, porque aqui o Publish, o nome do arquivo não é sempre o ID, como era aqui, ele é FastQC, Underline, o GutLogs, LeverLogs, e assim por diante. Beleza, outra coisa legal que dá para fazer, quando você ficar esperando aparecer na tela que deu tudo certo, é você pedir para ser notificado por e-mail, então assim que o plugin terminar, ele vai te enviar um e-mail falando, foi uma certa, o plugin foi terminado, obviamente aqui você tem que configurar um servidor SMTP, você tem que configurar um servidorzinho de e-mail, para a quantificação, para poder receber esse e-mail, mas dá para fazer, e clicando aqui tem a documentação oficial do Nextplore, ensinando como faz isso, certo? Vou fechar isso aqui, para ter mais tela, beleza, uma coisa que a gente não viu, não comentei, vamos ver aqui de novo, é que aqui, ah não, é o próximo, a gente tem parado aqui, beleza, tem o MultiQC, que ele agrega relatórios de qualidade em um relatório central, certo? Então aqui, o que vai acontecer, vamos ter um novo processo, certo? Que eu acho que é o 6, um novo pipeline, perdão, que ele vai ter aqui, o MultiQC, mais o processo, esse sim, está com o publicist, então o FastPC é o intermediário, digamos assim, a gente não quer salvar esses resultados, a gente quer o quê? O do MultiQC, que vai otimizar o FastQC, eu quero salvar nos resultados, com o arquivo apenas, MultiQC, line report, contra HTML, certo? Basicamente é um comando, MultiQC, ponto, naquele diretório, vai executar tudo, e aí tem uma coisa legal, porque eu vou pegar a saída, do dado de expressão, eu vou usar o operador mix, que é um operador do NextFlow, que ele combina canais, eu tenho um canal com 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6, eu dou um mix entre eles, eu tenho um canal com 1, 2, 3, 4, 5, 6, quando eu faço aqui esse mix, do QuantosCH com o FastPC, ele vai fazer o quê? Agora eu tenho um canal com todos os arquivos, e eu vou usar o Collect, que é um outro operador do NextFlow, que ele pega vários elementos, e converte em apenas um elemento, com todos os itens, então eu vou ter 10 arquivos, vou ter uma lista, 10 arquivos, se eu der um View, com o operador do NextFlow, não vai ser um arquivo por linha, vai ser todos os arquivos entre colchetes, em uma linha, então eu vou ter que unificar tudo isso, para passar para o MonteQC, e uma coisa lá do Collect, é que como ele vai pegar tudo, e colocar em uma lista, ele só pode terminar, quando tudo estiver terminado, quando o Process Quantification, estiver terminado tudo, e o FastPC estiver terminado tudo, só se eu conseguir coletar, e só com isso coletado, o MonteQC pode trabalhar, então isso é uma dica muito boa, para quem quer que, ah, meu processo vai começar, quando todos os outros, que ele depende, tiver terminado, usa esse Collect, e não é sempre assim, Marcelo, não, se eu tenho o Processo A, que vai trabalhar com 10 amostras, e sair 10 amostras, e o Processo B, que depende dele, assim que um tiver saído, o B já pode começar, o B não tem que esperar por tudo, o que vai terminando, ele já vai pegando, as saídas que vão sair em dia, ele já vai pegando para B, e rodando, e passando para C, mas se eu colocar um Collect, não, ele vai esperar terminar tudo, coletar, e passar para o B, é o que a gente quer no MonteQC, eu só quero que ele faça, um relatório de qualidade, quando todas as análises terem terminadas, certo? Então, aqui para rodar, C, Script 6, com todas as ruízes, certo? tudo em Cache, menos esse novo processo, que é o MonteQC, que ele vai gerar aqui, nos resultados, aqui é o MonteQC, no relatório de report, eu vou clicar com o botão direito, vou colocar em Download, certo? E eu vou aqui, abrir esse arquivo no meu computador, e temos aqui agora, todos esses, análises de qualidade das amostras, o MonteQC também está muito legal, tem vários e vários programas, centenas, se não me engano, que o MonteQC, ele já está, já tem tudo fácil para importar, e você consegue ver, você pode ver que são gráficos, né, interativos, você pode exportar, mais informação, informação, né? Tem vários que você pode, me highlight aqui, renomear alguma coisa, enfim, é bem legal, o MonteQC. Então, em resumo, a gente aprendeu, perdão, como coletar várias saídas, para uma única entrada, com o operador collect, como combinar canais, com o operador mix, como encadear dois, ou mais operadores juntos, antes o mix, para combinar, depois o collect, para coletar, beleza. Outra coisa legal, dá para fazer também, que ele vai brincar um pouquinho aqui, é a ideia de evento de conclusão. Então, eu posso falar, vamos abrir aqui esse, script set, para ver o exemplo. A gente vai ver, completion handler, então aqui, workflow.oncomplete, quando terminar, eu vou escrever no log, se workflow.success, é uma variável do next row, que diz se teve sucesso ou não, o pipeline. Terminado, abra o relatório, no seu navegador, pá, ele dá o endereço completo, no modo que o sender line, no report da HTML. Dependendo de algum erro, ele fala, opa, alguma coisa deu errada. Então, esses, esses, tipo de, eventos de conclusão, são interessantes, porque, eles permitem que você, faça alguma coisa que você queira, organizar os arquivos, dar um alerta, enviar um e-mail, quando for concluído. E, de fato, é o que faz aqui, né? Com essa parra de e-mail. Beleza, o que a gente tinha falado. Outra coisa legal, é que, às vezes, você, em vez de ser apenas um comando, você quer um script maiorzinho mesmo, que você quer que execute. E você não quer, que fique aqui naquele bloco de script, um script gigantesco. A ideia é que, a lógica do pipeline, fique ali, mas o script, de fato, fique em outro lugar. Como é que você pode fazer isso? Você pode criar uma pasta, uma pasta BIM, na pasta do script pipeline, e salvar lá os arquivos. Então, por exemplo, esse aqui, que é o que o FastQC faz, eu vou copiar, eu vou salvar no arquivo chamado FastQC por SH, certo? Então, vamos lá, salvei aqui. Eu vou criar, eu vou dar, cega a modo mais X, para ele poder ser executado como programa, certo? Eu vou jogá-lo na pasta BIM. Ops, a pasta BIM não existe, né? Pera aí, porque eu estou bem renomeando ele. Eu vou criar a pasta BIM, vou mover o FastQC para essa pasta BIM. Beleza. Olha que ele fez aqui. Agora eu vou aqui, no script set, salve isso aqui. Em vez aqui, FastQC, quer dizer, em vez de rodar esses comandos aqui, que poderia ser muito maior, eu vou apenas, cortei a coisa demais aqui. Eu vou apenas chamar o meu programa FastQC por SH, que eu criei, está na pasta BIM, vou passar os argumentos para ele, certo? Eu posso muito bem fazer salvar isso aqui, e agora executar isso aqui, e ele de fato vai rodar. Olha que ele fez aqui. Eu mudei o bloco de script, a galera não sabe mais se é a mesma coisa que vai ser executada ali. Eu mudei de fato o script, eu preciso de outras coisas, então não tem mais o cache, ele teve que usar o FastQC de novo em cada uma das amostras. Antes eu tinha duas linhas, que ela ia me cadê e outra, e agora se vocês virem aqui, o script mudou. Ele tem aqui agora, ele vai pegar os argumentos, vai estudar os parâmetros. Então eu mudei o que o meu processo faz. Então o Neto não usou o cache, ele recomputou, porque de fato o script é diferente. Mas aqui deu certo do mesmo jeito. Então a gente aprendeu aqui como escrever ou usar scripts customizados, personalizados, eles têm que ir no meu pipeline, numa pasta BIM, dentro do meu pipeline, certo? Outra coisa legal é a geração de métricas e relatórios. Então bora rodar aqui vários parâmetros, com o report, com o trace, com o timeline, com o tag. Então esse comando, a gente já viu, o traço do BitDocker, ele inicia cada tarefa dentro de um container do Docker, são milhares de containers que podem ser executados, cada um isolado, não só naquela pasta do work, mas dentro de um ambiente computacional, que é isso que é um container. Tem uma sessão aqui que a gente vai ver, que é gerenciando dependências de containers. Tem mais detalhes, como eu falei, tudo que eu estou falando aqui, especificamente, e vou aprofundar depois. Por hora, você precisa ter uma noção. A tecnologia de container, ela permite que você execute em um ambiente, em um contadorzinho, isolado dentro do teu. Então cada tarefa pode ser de um container, certo? Esse width report, ele gera um relatório de execução do fluxo de trabalho, certo? Esse width trace, ele gera um arquivo com informação de tempo de execução de cada tarefa, com várias informações interessantes também. Esse timeline mostra o tempo de cada processo, certo? E o width deck, ele gera aquele grafo da tarefa. Então a gente pode, vamos lá, rodar esse comando aqui todinho. Eita, foi sem o resumo, né? Bem, aqui é interessante o que a gente fez, que é o seguinte, eu já chamei, não foi o script set, eu falei, rod rnac.cnf, ele já, por padrão, fez, deve dar um dmc do nextwork.io, que é um pipeline nosso, entrou no GitHub, baixou, é o que ele está fazendo aqui, baixando, aí ele deu um erro aqui, um fio, resumo, a directory... Lá daí ilha, vai ter isso. enfim, tem um erro aqui mas o trace, por exemplo, a gente já consegue ver que um erro ele não deu nenhuma tarefa vamos fazer aqui o script set mesmo script set eu acho que ele tem que ser uma revisão específica que é a versão do pipeline do GitHub achei que ela está quebrada aqui ele apareceu já o report que a gente já viu agora tem esse MyDag aqui que é uma imagem que é um grafo do nosso pipeline tem um script que a gente tem no índice tem um canal, então tem a professora QC como quantification, todos eles são combinados para o mundo QC, então você tem um grafo do pipeline, certo? eu posso baixar essa timeline aqui para a gente ver que é bem interessante uma timeline aqui, o índex ele tem esse tempo que ele demora de execução de fato essa é a quantidade de dados que é transferida o cinza é o tempo movendo o arquivo para cá, para lá para o próximo processo você consegue ver aqui direitinho o que demora mais no caso aqui por exemplo, que mexe mais dados eu faço QC, mas tem também aqui um outro QC, você consegue ver uma linda tempo do pipeline demorou 16 segundos e assim por diante esses dados não são muito confiáveis quando é algo muito rápido, certo? quando é algo mais real os dados são mais confiáveis digamos assim aqui vocês já viram, né? vamos tentar rodar o que não está dando certo isso aqui, né? vamos tentar rodar aqui com a revisão 2.1 agora vai dar certo perdão não deu erro tem alguma coisa aqui que não está dando certo mas enfim você pode rodar o próprio GitHub, certo? eu posso rodar aqui um exemplo famoso que é o Hello é um pipeline de Zolamundi alguns idiomas ele automaticamente sabe que está no nextflow.io sem recupro nada ele vai baixar esse pipeline e vai executar aqui fala Hello World Olá World Bonjour World enfim Tchau World aqui tem uma lista de recursos, certo? documentação do Nextflow alguns padrões comuns de dúvidas que a gente tem mais complexo do Nextflow o NFCore e é aqui que a gente se encerra aqui que a gente encerra a sessão de hoje, pessoal amanhã vamos falar sobre o NFCore como a gente viu, certo? nos slides vamos fazer aqui os slides de novo para a gente ver, certo? então aqui nós temos hoje foi até o NSEC amanhã nós temos introdução do NFCore NFCore para usuários então essa sessão de amanhã posteriormente vamos voltar para a dependência canais e tudo mais segundo dia então por hoje é só, pessoal mais uma vez fiquem à vontade aí para entrar no nosso Slack do NFCore certo? é o vocês podem entrar no site NFCore nf-co.re o site NFCore, certo? eu vou entrar aqui para vocês verem e entrando aqui vocês conseguem vir aqui em sobre Join NFCore e aí você clica em Slack e vai conseguir entrar e lá vai ter aquele canal que a gente falou certo? que tem as dúvidas para vocês se perguntarem lá tem o canal Help também fiquem à vontade para fazer as perguntas se quiserem e vamos respondendo então esse vídeo vai continuar gravado vocês podem retornar ele pausado com calma fazer perguntas lá e é isso então encerramos hoje essa primeira sessão sejam bem-vindos e bem-vindos mais uma vez e até amanhã tchau, tchau 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 tchau